Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento tão especial, né, de finalização, da possível finalização, né, do mestrado Dariel. Agradeço de forma muito especial à banca, né, que topou estar aqui nesse momento. Ao professor Leonardo, colega, camarada aqui do departamento, parceiro de longa data, né, Léo? E a professora Catiúcia, membro externa, grande amiga, né, uma referência no âmbito da formação profissional aí. Tem fechado agora, no âmbito, né, das nossas agendas tumultuadas, tem fechado a gestão aí da BEPSU1, a Catiúcia tá na vice-presidência, então, né, o trabalho também é pesado nessa reta final. Então, quero agradecer vocês imensamente pela disponibilidade, né, pela possibilidade da gente também tá poder aqui nesse momento compartilhando, fazendo trocas, né, fortalecendo laços e, por que não, daqui um pouco, inclusive, né, despertando possíveis pesquisas conjuntas aí, interinstitucionais, com participação Dariel, né, acho que os trabalhos, eles têm essa possibilidade, né, de despertar gatilhos, reflexões, né, novas possibilidades de discussão que se abrem a partir da pesquisa de colegas. Então, quero agradecer a vocês imensamente. Sei que o Léo também tá com uma agenda bem apertada, e me permitam não ter tanta formalidade, mas é uma banca entre amigos, então, né, vou fazer esse movimento mais informal. Léo, que até a semana que vem também tá com uma série de agendas, a gente tinha o prazo até o dia 30 de novembro pra defesa da Ariel, então, Léo, até a semana que vem aí também tem outras agendas que vão se chocar por conta desses prazos. Então, quero agradecer a vocês imensamente, eu sei do carinho, eu sei do cuidado, na leitura do trabalho, e a gente, desde o primeiro momento, quando a gente pensou essa banca final, a gente sempre pensou a partir de uma banca que pudesse nos auxiliar no avanço das reflexões, né, Ariel? Então, acho que é uma banca muito acertada também por isso. E quero agradecer, né, a Ariel também pela dedicação, por ter conseguido dar conta, né, essa reta final também descrita, ela é árdua, né, então, chegou o momento, né, da defesa pública. Ariel, conforme a gente comentou, você tem aproximadamente 20 minutos pra tua exposição. Eu sei que é pouco tempo, né, mas acho que é importante porque os membros da banca já leram o trabalho e quem está aqui nos apreciando, e agradeço as pessoas também que estão aqui prestigiando esse momento. A Ariel é uma pessoa muito pública, a Cade que não conhece, né, é uma pessoa muito conhecida entre os discentes, né, tem muitos amigos no próprio centro acadêmico, sempre foi militante, então, né, justifica também esse público. É uma pessoa muito querida. Então, agradeço as pessoas que estão, e Ariel, fique tranquila, né, esses 20 minutos é pra você sistematizar o trabalho e trazer um pouquinho, né, do interesse das pessoas que estão ouvindo e que não leram ainda, por procurarem, né, fazer um movimento de leitura e de apropriação do teu trabalho. Então, estar contigo nesses 20 minutos, quando faltar uns 3 minutinhos, eu faço um sinalzinho pra te dar esse toque, tá bem? Tá bom, sigo, querida. Oi, gente, bom dia, queria agradecer a presença de todos, principalmente da banca, que eu sei que a gente está num momento super corrido, então, está todo mundo muito atarefado, então, muito obrigada por terem aceitado o convite. Bom, o tema do meu estudo é colonialidade e formação profissional em serviço social, apontamentos de sua transversalidade na consubstancialização do projeto de formação. A escolha do tema foi pautada inicialmente a partir da perspectiva de que o serviço social, enquanto uma profissão que tem um projeto de formação e um projeto profissional ancorado em um arcabouço teórico-metodológico, ético-político, técnico-operativo, que está orientado pela teoria social-crítica marxista, me proporcionou uma ótica e um direcionamento político, que não só pra mim enquanto profissional, mas pra toda a profissão, me possibilita desvelar diversos aspectos que estão no movimento da realidade dinâmica, da realidade dialética. E um desses questionamentos me levou a me questionar acerca da aproximação, a possibilidade de aproximação entre os estudos decoloniais e o serviço social, sobretudo a partir da formação profissional. Eu proponho que essa aproximação, ela seja mediada pelo conceito de colonialidade, que é um conceito elaborado inicialmente por Quirrano e se refere basicamente aos resquícios que a colonização, mesmo após o seu fim, ela deixa nas sociedades onde ela foi real, onde ela existiu. E a colonialidade, ela não é só composta por fatores subjetivos, mas de natureza do próprio ser social, mas também tem fatores objetivos, está presente na realidade, nas construções acadêmicas, epistêmicas, e como eu defendo no meu trabalho, na própria sociedade. Ela existe, por exemplo, quando a gente fala que as diferenças raciais, a partir da divisão racializada do trabalho, que ela tem início durante a colonização, ela ainda é mantida na sociedade contemporânea, quando essas diferenças raciais ainda implicam em diferenças sociais, por exemplo, quando a gente fala que mulheres brancas, a gente fala não, quando é um dado de realidade que mulheres brancas e homens brancos ainda têm taxas maiores de acesso à escolaridade, acesso às políticas sociais, e o próprio assalariamento recebe mais do que homens e mulheres negros, que também são os maiores usuários das políticas sociais, das políticas de saúde, políticas de educação hoje. Então, é isso. O meu objetivo, isso me levou a definir quanto o meu objeto. A transversalidade da colonialidade na formação profissional em serviço social na realidade brasileira, a partir dos projetos pedagógicos dos cursos mais antigos de cada região do Brasil, e a definir como os meus objetivos, o meu objetivo geral, é analisar a interface existente entre a formação profissional e a colonialidade, expressa na realidade brasileira, de modo a desvelar seus traços nos componentes curriculares da formação acadêmica profissional em serviço social, nos cursos mais antigos de cada região no Brasil, e os específicos foram apresentar as matrizes teóricas pós-colonial e decolonial, como elas influem na construção do conceito colonialidade, para politizar o debate conceitual existente acerca deste, demonstrando as simetrias e as simetrias histórico-conceituais existentes, analisar a expressão dos fundamentos da questão social e do serviço social no projeto de formação profissional em serviço social, a partir das diretrizes curriculares da BEPS de 96 e da lógica dos núcleos de fundamentação, e evidenciar a transversalidade da perspectiva decolonial e da colonialidade, com os fundamentos do serviço social e com projetos de formação profissional. Nesse sentido, a metodologia que eu recorri, o método que eu selecionei para orientar o estudo a partir de uma escolha pessoal, política, mas também em consonância com o projeto ético-político do serviço social, é o materialismo histórico-dialético, e eu sei que foi um desafio fazer essa articulação entre essa perspectiva, essa análise da perspectiva decolonial, dos estudos decoloniais, a partir de um viés marxista, porque é uma perspectiva que nasce num berço pós-moderno, mas eu acredito e defendo que o marxismo, a minha formação a partir do método, foi o que me influenciou a partir das categorias que se oferta, desvelar os elementos na realidade que se relacionam com a decolonialidade, e com a colonialidade, enxergar esses conceitos e a sua relação com o serviço social, além de serem ambas as perspectivas, tanto o marxismo e a perspectiva decolonial, estar imbuídos de um forte caráter revolucionário. Os procedimentos metodológicos que eu utilizei foram a revisão bibliográfica, a pesquisa documental e a técnica de análise de conteúdo das informações coletadas. A revisão bibliográfica, eu recorri majoritariamente a textos que versassem sobre a perspectiva pós-colonial, a perspectiva decolonial, sobre racismo, formação social brasileira, sobre os fundamentos da questão social, fundamentos do serviço social, para poder embasar as análises que eu fiz durante o estudo e também relacioná-las com a pesquisa documental. Essa pesquisa documental, eu consultei principalmente os PPCs, os projetos pedagógicos de curso, dos cursos mais antigos de cada região no Brasil. eu selecionei o... preferi fazer essa análise a partir dos PPCs, a partir da concepção de que os PPCs, eles constituem na espinha dorsal, que fundamenta a formação nessas escolas, nesses cursos, é ele que vai me dar... que ele vai demonstrar não só os elementos técnicos como carga horária, perfil do estudante, objetivos, mas também elementos mais específicos, como as distribuições das disciplinas e os elementares. E a escolha da região mais... do curso mais antigo de cada região é porque, em face da sua... do tempo de existência, eles conseguiram consolidar um perfil profissional em cada região. Então, na região Nordeste, o curso mais antigo é o FPE, de 1940. Na Sudeste, é a PUC São Paulo, de 36. Na Sul, é a PUC Rio Grande do Sul, de 45. Na Norte, é a Universidade Federal do Amazonas, também de 45. E no Centro-Oeste, é a PUC Goiás, de 57. Meu trabalho se organizou em quatro capítulos. O primeiro deles, eu faço umas pequenas aproximações introdutórias ao tema. E no segundo, eu me debruço sobre o porquê de me apropriar do debate decolonial. Confesso que foi bastante desafiante fazer esse debruçamento, porque é uma temática bastante ampla. Então, descobri, a partir dos estudos, que a decolonialidade emerge a partir dos estudos pós-coloniais, estudos feitos pelos grupos, iniciados pelo grupo de estudos subalternos, de estudos suasiáticos, que já tinham uma, já realizavam essa crítica aos estudos eurocêntricos, à perspectiva eurocêntrica de contar a história das civilizações, dos povos. E a colonialidade, ela vem como uma crítica também dentro, a perspectiva decolonial, ela vem como uma crítica dentro dos estudos pós-coloniais. Porque, apesar dos estudos pós-coloniais também fazerem essa crítica, os teóricos, eles estavam alojados, assim, eles escreviam, sobretudo, em países como Estados Unidos e na Inglaterra. Então, havia essa crítica de fazer uma escrita que partisse do próprio loco geográfico sobre o qual você estava falando. Então, foi um grupo de autores, principalmente latino-americano, chamado o grupo Modernidade e Colonialidade, deram um pontapé, assim, também nesses estudos a partir da colonialidade, né? Que foi quando eles elaboraram esse conceito. E, por fim, no final do meu capítulo, eu tento fazer uma aproximação ao processo de formação social brasileira e a sua associação com o racismo, tentando demonstrar uma relação extremamente próxima entre o racismo e a colonialidade e como ela, como essa relação, ela evidencia esses traços da colonialidade ainda presentes no, no, ainda presentes no cenário de era, no cenário contemporâneo. No meu segundo capítulo, eu tento fazer uma, um debate a partir do serviço social. Eu me volto para a história, não para a história, né? Eu me volto para o debate no serviço social, principalmente a partir de seus fundamentos, nos fundamentos da questão social e os fundamentos do serviço social. quando eu recorro à importância de trazer os fundamentos da questão social, é por acreditar e defender que a questão social ela se constitui enquanto o porquê de ser e de existir da profissão. Nesse sentido, e também a relação, se relacionam com os fundamentos do serviço social na medida que são os alicerces que estruturam também a profissão, os fundamentos do serviço social. E para fazer esse resgate, eu também tento retomar ainda aqui de uma forma mais breve do que eu gostaria, o movimento, o que foi o movimento de reconcitação e de renovação profissional para o serviço social, que levou à consolidação do nosso projeto ético-político e parte disso são as diretrizes curriculares da BEPS de 96 que foram resultado desse grande parte dessa ebulição, dessa participação coletiva das pessoas contribuindo para uma nova concepção, um novo direcionamento do serviço social e foi muito interessante perceber que todos os PPCs, eles têm dos cursos que foram analisados, eles fazem uma adoção sistemática das diretrizes curriculares da BEPS, então eu acho que esse é um salto qualitativo extremamente importante para a profissão e também tento trazer, ainda que de uma forma breve, como os núcleos de fundamentação que estão presentes nos PPCs, eles enquanto uma expressão dos fundamentos do serviço social no nosso projeto de formação, como eles têm que estar, faço a defesa de que eles têm que estar dissolvidos durante todo o projeto profissional para construir o tipo de formação que a gente defende e que está postulado pelas diretrizes da BEPS. e eu também outro salto qualitativo importante é que as diretrizes elas fazem esse rompimento com uma lógica anterior não diria eurocêntrica, mas que recorria muito ainda, por exemplo, aos Estados Unidos quando a gente fala de debates acerca do serviço social, então as diretrizes quando elas trazem o Brasil para o debate há um rompimento com essa lógica e para mim esse movimento ele é fundamentalmente decolonial e a própria lógica das referências que passam a ser utilizadas no serviço social para assentar os debates sobretudo na formação elas se tornam muito mais elas trazem muito mais ao Brasil são muito mais autoras que falam brasileiras que fazem o debate de serviço social então o que evidencia também essa preocupação em trazer a realidade para a profissão realidade brasileira para a profissão para a formação profissional e esse locus de discussão esse locus da realidade essa preocupação com o Brasil é a partir disso que eu inicio o meu terceiro o meu quarto de capítulo que é o serviço social e a expressão da colonialidade na formação profissional onde de fato eu consigo fazer eu me debruço sobre uma análise dos PPCs e ainda que a partir das diretrizes e que da adoção das diretrizes curriculares por esses cursos ela tem esses saltos qualitativos ela traga o Brasil para o debate a gente tem a gente traz esse locus da realidade brasileira que está expresso inclusive nos núcleos de fundamentação a gente não tem debate nenhum sobre colonialidade na formação eu não encontrei nenhum nenhuma das disciplinas analisadas eu analisei 234 disciplinas de todos os PPCs e apenas 26 tinham dialogavam de forma indireta ou um pouquinho mais direta com o debate decolonial e com a colonialidade sobretudo disciplinas como questão social fundamentos histórico teórico metodológico do serviço social disciplinas introdutórias que fazem esse resgate mais inclusive até uma crítica que eu faço mais histórico do serviço social então trazem só esse aspecto do Brasil colonial mas não trazem como esses elementos ainda permeiam a nossa sociedade nos dias de hoje é e eu também quero uma das dificuldades que eu tive e eu acho importante destacar é que essa análise que eu fiz ela foi baseada nos ementários que estavam disponibilizados nos PPCs e eu não tenho como afirmar que são essas disciplinas que são que é dessa maneira que as disciplinas ainda tem se estruturado porque existe uma pode existir uma modificação de abordagem e de mentário a partir dos professores que vão ofertar essas disciplinas durante os semestres então a análise que eu fiz foi totalmente baseada no que estava disponibilizado pelos PPCs e a defesa que eu faço é de que a decolonialidade ainda que ela não esteja expressa nos na lógica curricular nas próprias diretrizes assim que ela não apareça com esse nome decolonialidade colonialidade ela está dissolvida na realidade em que o serviço social vai intervir ela se relaciona com a perspectiva decolonial eu identifico que ela tem uma relação indireta com a questão social quando a gente pensa que a questão social parte de uma classe trabalhadora que desenha e que articula formas de resistência para diante de um estado classista e um estado racista para demandar por novas formas de formas melhores de condições de sobrevivência e de trabalho e de uma questão social cujos agravamentos principalmente na sociedade neoliberal que a gente se insere hoje eles incidem de uma forma mais dura em diferentes parcelas da população quando a gente para pensar na população negra na população indígena e pensar que as formas conjunturais da que as configurações históricas as configurações conjunturais da questão social elas são fundamentais para os processos de trabalho em que o assistente social em que o serviço social intervém e que são é uma realidade que ela está completamente influenciada pela colonialidade pela pelas influências e pela permanência desses elementos que foram arregados desde o passado colonial e a profissão o serviço social ele tem absorvido sim essas discussões a gente vê isso a partir do adensamento não só nas produções mas nas discussões sobre raça e etnia é o que é perceptível até quando a gente observa os grupos temáticos de pesquisa da BEPS que já trazem esse debate e ainda defendo que a decolonialidade ela tem que ser transversal ao serviço social e defendo isso a partir da lógica dos fundamentos e também dos núcleos de fundamentação que são essa lógica que propicia a análise da questão social a partir da lei geral de acumulação capitalista e essas refrações na conformação das particularidades da formação sócio-histórica brasileira e essa leitura de realidade que me permite desvelar a perspectiva decolonial enquanto importante e significativa para o serviço social compreendo que ainda é um debate escasso ainda é um debate incipiente mas eu acho que é importante fazê-lo como um esforço mesmo de qualificar o debate sobre a formação profissional em serviço social mas também seja o desenvolvimento de estudos e pesquisas que procurem relacionar ao serviço social com a decolonialidade e eu nem acredito que eu consegui fechar nos 20 minutos certinho e trouxe uma frase que um trechinho do Galeano que eu acho muito bonito e que eu queria deixar para compartilhar com vocês e é isso novamente muito obrigado pela presença de todos e já agradeço pelas contribuições que vão vir que tenho certeza que vão qualificar muito o meu estudo Ariel muito obrigada pela tua exposição não foi nem suíça foi britânica no horário rigor total 20 minutos cravadinho quando a gente trocava uma ideia sobre apresentação ela me dizia 20 minutos eu não vou conseguir falar em 20 minutos né é isso poder de síntese é importante no serviço social para a gente que tem sido que é prolixo naturalmente acho que esse momento também ele é um momento de fala mas ele também é um momento de escuta né então de imediato quero te agradecer pega teu papel pega tua caneta um copinho d'água respira né acho que agora vem a parte boa que é ouvir a banca que é ouvir as considerações e quero né fazendo também o acolhimento a banca de imediato passar a palavra para a professora Catiúcia membro externa né tem sido uma prática aqui no departamento que a primeira pessoa que faz a arguição é membro externo e na sequência passamos então para o professor Leonardo então professora Catiúcia muito obrigada pelo aceite né o convite e a palavra está contigo obrigada Mari só perguntar quanto tempo eu tenho porque a gente tem esse defeito a gente é tão prolixo fica tranquila não tem vai me falando aí mas eu vou tentar ser bem tranquila é uma banca de defesa né é um produto já final eu vou fazer alguns apontamentos vou tentar ser breve bom primeiro quero dizer assim agradecer muitíssimo convite né uma oportunidade incrível de ler teu trabalho Ariel parabéns pelo teu trabalho então agora como Mari falou é momento da gente conversar é momento da gente refletir sobre o seu produto né como que você chegou até aqui então fique muito tranquila tá pra mim né já entendo como aprovada então não fica com essa angústia sabe receba tudo que eu vou dizer mesmo como uma forma da gente pensar na tua pesquisa no teu trabalho trazer reflexões né então quero dizer que estou muito feliz de ler o teu trabalho agradecer muitíssimo a Mari agradecer a oportunidade de estar aqui com o Leonardo né prazer conhecê-lo e dizer que sim quando Mari falou do teu trabalho né é fiquei assim um pouco apreensiva porque assim é o debate decolonial não é um debate que eu tenho é tanta apropriação né quero aqui já dizer que que fique muita vontade assim pra talvez desconsiderar os poucos apontamentos que eu vou fazer nesse capítulo as poucas reflexões mas que é um debate muito importante é um debate fundamental é um debate que eu penso que a gente tem avançado muito nesse sentido nos últimos anos e aí claro por conta até hoje da BEPS a gente tem né se aproximado porque eu acho que esse é um movimento importante que a BEPS tem feito e que por hoje está na BEPS e tem acompanhado um pouco disso então dizer que inclusive foi muito bom ler o teu trabalho porque aprendi muito lendo sobre este tema tá bom eu fiz algumas anotações aqui eu vou tentar ser breve depois eu mando pra você aparecer eu mando pra você a dissertação com as minhas observações porque é isso né a gente vai dialogando com o trabalho então não vou fazer não vou falar tudo que eu apontei no trabalho porque algumas coisas assim eu fui colocando será importante central essas coisas eu não vou pontuar aqui e depois você pode ler eu mando pra você tranquilo tá bom então mais uma vez dizer do prazer em ler o teu trabalho dizer que é um trabalho muito tranquilo de ler né é uma leitura muito fluida o teu trabalho tá muito bem estruturado metodologicamente então né parabéns a você Mari por essa estrutura do trabalho a forma como vocês organizaram esses conteúdos é acho que a forma como você traz o debate decolonial na formação ela expressa a tua direção né a direção ético-política e os seus compromissos não apenas com o debate que eu vi que assim né é o que te move mas também os teus compromissos com essa profissão em especial com o nosso projeto de formação profissional então isso eu penso que é fantástico porque você faz essa discussão traz eu vejo né que você quer discutir né a decolonialidade mas você não descola do serviço social e que aí isso me deixa tão em paz tão feliz né porque quando a gente estuda fundamentos formação a gente às vezes não tem né Mari tanta apropriação desses debates mas a gente quer esses debates por meio do serviço social né a gente quer ver esses debates no serviço social e eu penso que essa é a grande contribuição do teu trabalho tá então parabenizar pela forma como você faz esse trabalho porque assim Ariel o que eu tenho percebido às vezes é que muitos estudiosos dessas temáticas tem feito esse debate distante da profissão né e isso acho que que traz talvez alguns perigos pra nós né pra nós assistentes sociais então acho que sem dúvida esse é o grande diferencial do teu trabalho tá bom já disse pra você né que que é é um tema de extrema relevância gosto muito como você faz esse esse debate gosto né da forma como você traz alguns aspectos que as entidades têm feito em especial aberto acho que isso é importante vou pontuar algumas questões de página porque assim eu vou dando a partir dessas páginas eu vou trazendo alguns elementos que eu acho que é importante da gente dialogar no teu trabalho tá é alguns não vou pontuar como eu te disse depois você fica bem à vontade tipo referências alguma referência que tá faltando eu vou entrar nessas discussões muito pormenorizadas assim né acho que teu trabalho é tão rico que eu quero discutir bom lá na tua introdução você vai trazer o teu objeto de estudo acho que é isso mesmo é a transversalidade e aí já já me ganhou quando você faz assim né essa abordagem pela transversalidade acho que é isso mesmo no teu objetivo geral você coloca analisar a interface existente entre a formação e a colonialidade expressa na realidade brasileira de moda desvelar seus traços nos componentes curriculares da formação acadêmica profissional e serviço social nos cursos mais antigos da região do país de cada região do país e aí o teu geral eu vou fazer algum ponto alguns alguns questionamentos os teus específicos eu acho assim perfeito acho que é isso mesmo assim e você dá conta dos três objetivos que é isso né que a gente faz quando tá avaliando um trabalho a gente olha os objetivos ver se deu conta de atingir aqueles objetivos então eu penso que você dá conta de atingir os teus objetivos específicos em rigor e o teu geral também tá Ariel eu só não sei se interface se interface é o termo talvez mais apropriado quando a gente pensa em interface até fui olhar algumas coisas assim a gente pensa assim em conexão em ligação de duas coisas e aí o teu trabalho vem dizer que não são duas coisas mas que tá lá quando eu me aproprio da lógica proposta pelas diretrizes curriculares não tem como a decolonialidade não estar lá é claro que muitas vezes ela não tá expressa nos currículos que é o que a gente vai discutir no teu trabalho mas se a gente compreende a lógica das diretrizes e o que ela propõe a partir dos seus núcleos de fundamentação o que você tá trazendo como decolonialidade necessariamente tem que estar na lógica das diretrizes claro que a gente tem muitas dificuldades nos PPCs inclusive não só nesse debate mas em inúmeros outros fundamentos por exemplo ainda hoje então não tô desconsiderando isso mas não são duas coisas eu acho que o teu trabalho vem inclusive dizer a decolonialidade tá lá nas diretrizes tá lá na proposta das diretrizes o que você vai querer saber com o teu trabalho é como que os PPCs vão expressar isso entendeu como é que eles vão materializar essa lógica por meio dos seus componentes curriculares tá então não sei se são duas coisas não sei se é interface entre duas coisas porque ela está lá necessariamente tá tô falando das diretrizes não no caso dos PPCs eu penso que talvez aí a gente possa pensar nisso aí assim fiquei triste né você fala mesmo na introdução eu comecei a ler mas por que ela não pegou as regiões da BEPS porque assim não porque a BEPS né mas porque a BEPS tem essa diferença das regiões geográficas por conta do número de cursos de escolas né então seria interessante que a gente pudesse mais aí entender que isso tá muito além né de você foi uma pena mas isso não compromete em nada teu trabalho tá bom sobre o teu capítulo do debate decolonial assim comecei a ler e aqui fica bem à vontade tá Ariel peço até desculpas aí Leonardo né vocês fiquem bem à vontade aí pra desconsiderar mas fiquei tentando entender um pouco do caminho que você constrói tá aí comecei a ler e você de cara bota o Boa Ventura aí eu falei mas por que que ela tá indo no Boa Ventura e olha assim né ele assumidamente um pós-moderno mas não é que a gente não pode considerar não tá eu inclusive tive que recorrer a ele na minha tese porque analisei as interlocuções entre a formação do Brasil e Portugal e não tinha como ele era necessário inclusive ele vai falar bastante dessa questão colonial por conta de Portugal que foi um império colonial por séculos né dominou as colônias e depois perde esse império isso tem um impacto significativo para os condicionantes sócio-históricos do país enfim mas fiquei pensando né se a a proposta dela falar das nossas características ressaltar a nossa realidade porque mas daí dizer que depois eu entendi o teu movimento né eu penso que o que você quis trazer um debate epistemológico conceituar decolonialidade demarcar alguns aspectos políticos que eu acho que isso foi fundamental tá demarcar o seu posicionamento em relação a todas aquelas compreensões aqueles autores eu acho que isso também é importante no teu trabalho sabe Ariel na página 27 por exemplo você traz a concepção que você tá adotando no trabalho e eu acho que isso é fundamental também lá na página 39 você vai demarcar o seu posicionamento na página 44 você fala que é o que né que você tá dizendo que há uma parcela de autores decoloniais que enxergam possibilidade de se complementar o marxismo com a perspectiva decolonial perspectiva com a qual o presente estudo compartilha né então acho que fazer essa demarcação política no teu trabalho neste debate é fundamental tá então isso achei bastante importante eu grifei sabe alguns parágrafos em especial dessas três páginas porque você começa a trazer muitas conceitações muitos autores uma riqueza inclusive né de elementos e aí eu fiquei assim tá mas e ela né e eu acho que isso depois aparece no trabalho e isso é fundamental tá é gosto muito quando você traz lá a Mariáteg né acho que é importante isso porque a gente escuta muita crítica é em relação a esses debates pelo marxismo né que o marxismo enfim não abordou algumas questões e eu penso que é sim possível pelo marxismo a gente fazer esse debate eu acho que o teu trabalho vem dizer isso e a gente tem sim marxistas latino-americanos que contemplam esse debate a gente precisa inclusive recorrer a eles tá aí da página 40 47 né em especial pra mim que né não tem tanta proximidade com o tema eu gosto muito acho que é o central ali do teu primeiro capítulo né tirando a introdução desse capítulo acho muito boas páginas 40 47 lá na 46 por exemplo você diz assim a teoria marxista sobretudo seu método de análise do real possibilita a análise da realidade a partir de sua concretude de modo que é falaciosa a ideia de que a caracteriza como economicista tendo em vista que essa desvela a sociedade não apenas enquanto sistema socioeconômico e político mas também considera o capital enquanto uma relação social historicamente delimitada e associada intimamente às relações de poder que provocaram as diferentes formas de dominação e expansão que mantém a racionalidade moderna colonial deformulando-a conforme as necessidades postas pelo capital eu escrevi lá né central no teu debate não vou ficar repetindo todas as vezes que eu disse isso mas eu quis demarcar assim o quanto é importante e quanto isso tem sido um esforço nosso dentro da academia na sala de aula trazer essa discussão sabe pode ser que não especificamente né trazendo o termo decolonial mas o quanto a gente tem empreendido esforços por exemplo lá na disciplina de fundamentos que é a disciplina que eu ministro trazer esses aspectos né desconstruir de que o marxismo é apenas uma forma econômica aliás isso desconsidera o método né o que enfim é contraditório inclusive a gente fazer essa afirmação é aí tem outros aspectos que eu trago também como central né páginas que eu acho que você faz análises importantes bom deste capítulo era isso tá acho que você traz autores que debatem o tema faz sínteses necessárias né traz aí autores como Caio Prado Clóvis Moura Rui Mauro Marim Silvio Almeida né acho que que traz autores que são referências pra esse debate traz aspectos da colonialidade pra pensar a estruturação das relações sociais econômicas e culturais na América Latina né pensar o nosso continente não significa apenas demarcações geográficas mas envolve como você disse hierarquias de classe raça etnia gênero como se constituem as classes sociais no Brasil enfim dizer que foi um prazer ler que eu aprendi bastante né vou deixar aí pro professor Leonardo contribuir mais diretamente com esses aspectos da tua dissertação tá bom aí o terceiro capítulo né serviço social e formação profissional fundamentos questão social e serviço social gosto muito dos teus capítulos tá Ariel gostei muito da forma como você fez o debate da formação muito articulado ao teu tema né não descolado não fragmentado gosto da forma como você faz o debate da profissão da gênese pela Marildo Zé Paulo né relacionando ao capitalismo monopolista como você traz a Carmelita a Mari pra discutir né a gênese associada à questão e aí o que eu achei bacana a questão social né e quando você faz isso você já vai trazendo alguns elementos das particularidades da formação sócio-histórica brasileira isso é importante né é um movimento que a gente tem feito muito em sala de aula né e eu acho que isso é bacana do teu do teu trabalho gosto muito da parte quando você aborda o debate de história teoria e método né usa a Mari bastante me lembra quando eu li a tese da Mari antes de sair o livro né Mari e gosto muito da forma como esse debate é feito acho fundamental trazer a discussão do trabalho né porque é ele que funda né ele que é o ex-fundante da sociabilidade humana é o que constitui o ser social e aí pra pensar a formação ele é central porque o trabalho é categoria central no projeto de formação profissional e aí nesse capítulo você vai discutir já os currículos tá o que que eu quero dizer sobre isso assim sabe foi bem legal Ariel porque eu dei uma aula sobre o currículo de 82 em fundamentos e aí no outro dia eu comecei a ler a tua tese então tava muito fresquinho assim na minha cabeça né e aí o que que eu quero dizer acho que é muito importante que você traga o currículo de 82 porque tá teu foco são as diretrizes curriculares mas o nosso projeto de formação profissional que é muito maior do que as diretrizes ele é iniciado no currículo de 79 e 82 né é ele que dá esse esse pontapé da construção com todos os limites e aí eu falo muito para os estudantes assim Ariel os limites e os equívocos eles são próprios do movimento da história então naquele momento nós tínhamos essas limitações né então assim era necessário esse acúmulo esse movimento para que a gente superasse alguns equívocos né não é ai a gente errou ai não isso é próprio do movimento inclusive da nossa compreensão da totalidade histórica e aí você vai eu acho que você consegue trazer os avanços relacionando ao teu debate que eu acho que isso também é muito bacana no teu trabalho tá Ariel e aí o currículo de 82 ele sim é o primeiro currículo que olha para a nossa realidade é o primeiro currículo que vai abordar o significado social da nossa profissão é o primeiro currículo que faz uma demarcação de vínculo com a classe trabalhadora então ele é um currículo importantíssimo ele é um marco na construção do nosso projeto de formação profissional então ele fala você até diz que apesar das dificuldades que você cita anteriormente é imperioso considerar a profunda ruptura que esse fez com o projeto anterior trata-se inclusive de uma ruptura decolonial e é isso mesmo porque é o primeiro currículo que vai trazer a discussão da formação sócio-histórica do Brasil da realidade brasileira latino-americana é isso e aí quando você fala dos limites desse currículo Ariel aí eu penso que poderia ter discutido um pouco mais desses limites por quê? porque eles são importantes para a tua temática eles são importantes para a forma como você vai construindo o teu trabalho tá? por exemplo quando a gente fala desse debate na formação para mim Ariel é central a discussão da apreensão da lógica das diretrizes curriculares que eu acho que esse ainda é um desafio para nós tá? para os cursos de serviço social em geral tanto que às vezes a gente escuta uma afirmação que para mim é equivocada de que a gente precisa rever as diretrizes ela tá desatualizada tem esses debates contemporâneos não de forma alguma as diretrizes contemplam a lógica das diretrizes contempla contempla o movimento dialético né? contempla a realidade não tem é falaciosa essa afirmação então a lógica do teu currículo das diretrizes ela é central tá? porque é ela que vai dizer que ela contempla o debate decolonial é a partir da lógica construída pelos núcleos de fundamentação e aí o currículo de 82 você até diz lá na página 82 você vai dizer é trazendo Castro Toledo né? que a estrutura do novo currículo apresentava o ciclo básico e o ciclo profissionalizante e na aula que eu tinha dado ainda perguntava para os estudantes coloquei as disciplinas do básico e do profissionalizante e disse o que vocês identificam aqui de limitação porque essa era a lógica do currículo de 82 então aquela lógica era uma lógica que ainda fragmentava esses conteúdos e ainda descolava a realidade de profissão tá? por mais que é um currículo que sim ele vai abordar a realidade latino-americana ele vai abordar ele ainda não trazia essa discussão né? de forma conjunta então acho que aqui você precisava ter colocado um pouco mais sobre porque isso mais para frente quando a gente fala das diretrizes é o grande salto né? é o grande salto tá? aí você vai falar dessas lacunas ok? mas eu também senti falta de um outro equívoco do currículo de 82 e veja em nenhum momento eu estou desconsiderando a importância que esse currículo teve tá? Ariel ele foi fundamental para a ruptura e para a construção do que hoje a gente denomina como projeto de formação profissional mas ele tinha outro equívoco que daí você não aborda acho que também precisava ter entrar porque antes você trouxe lá a partir da tese da Mari do livro da Mari a discussão de fundamentos a partir de história teoria e método o currículo de 82 ele traz um outro equívoco que ele faz o que? ele supera a tria de caso, grupo, comunidade né? e ok ele tirou mesmo porque falou não, não dá mais né? é metodologia norte-americana a gente não pode importar temos que olhar para a realidade latino-americana ótimo mas o que que ele faz? ele substitui a tria de caso, grupo, comunidade por história do serviço social teoria do serviço social metodologia do serviço social então esse equívoco também tinha que estar lá tá? no teu trabalho porque ele também é fundamental depois quando você vai falar da lógica das diretrizes curriculares entendeu? então assim até tem um texto da Marilda da Serviço Social e Sociedade de 2014 que é fantástico sobre formação e ela fala né? na tentativa de superar a fragmentação da tria de caso, grupo, comunidade por meio das mentas voltadas para a história do serviço social teoria do serviço social e metodologia do serviço social representou um enorme desafio teórico e de pesquisa no sentido de dar sustentação a esses conteúdos e que a gente não conseguiu fazer tá? a Fátima vai dizer assim no livro dela é na tentativa de superar a fragmentação da formação alicerçada na tria de caso, grupo, comunidade o novo currículo acabou por gerar uma nova dicotomia ao separar teoria método história como compartimentos isolados da vida social então ia casar bem certinho com o que você tinha acabado de escrever acima sabe? então acho que podia pontuar até coloquei aqui que tem a pesquisa da PUC né? eu falo que nossa categoria é tão fantástica que a gente mal aprova um currículo a gente já tá discutindo esse currículo revendo as suas limitações como é que ele vai ser implementado e aí tem a pesquisa da PUC e da na época a ABS que vai fazer um estudo das escolas de como as escolas implantaram esse currículo e vai identificar limitações que são importantíssimas inclusive pra gente rever o currículo em 93 né? na assembleia aprovar a assembleia que foi aqui em Londrina né? que deu originou no processo de revisão que culminou nas diretrizes de 96 tá? e aí né? dizer que a diretriz de 96 foi um processo árduo de discussão né? mais de 200 oficinas no país inteiro entre 93 e 96 pra que a gente chegasse no documento das diretrizes tá? bom aí no item 3.3 você vai fazer o título é assim diretrizes curriculares da BEPS e nucleação curricular tá? aqui eu acho que até valeria colocar diretrizes curriculares da BEPS de 96 tá? porque daí tem a comissão de especialista preciosidade assim tá? aí você vai fazer a discussão do método BH você vai trazer os limites ainda de 82 e vai falar do método BH e aí eu penso que esse item podia estar lá em cima junto com o currículo de 82 tá? depois eu vou até falar um pouquinho desse capítulo em especial que talvez essas separações não é só pra pensar aí algumas reflexões que os títulos estão aquém do que você traz você traz muito mais coisas do que o título propõe tá? e aí você traz BH traz a discussão de BH fundamental também outro marco eu brinco com os estudantes é a sementinha que foi plantada que ficou isolada e aí só dizer assim sabe Ariel que ela não ficou isolada lá de 72 75 só pela ditadura foi sem dúvida nenhuma você tá certa lá na página 88 mas ela também característica daquele momento que a gente tava vivendo e do processo de construção ela também traz alguns equívocos na compreensão da metodologia na compreensão do método tá? um marco é aproximação com a tradição marxista sem dúvida também importantíssimo mas esse ranço positivista também tava lá quando a gente tava tentando construir os seis passos né de BH e também o texto da Rosângela vai discutir um pouco isso tá? bom vou seguir aqui correndo um pouquinho pra não não me alongar muito é aí também só observar lá na 91 quando você fala da troca de nomenclatura da ABS por ABEPS sim pela defesa da indissociabilidade ensino pesquisa e extensão e aí só dizer que como ABEPS nós incorporamos o CDEPS né que isso também foi um marco importante né o centro de documentação e pesquisas em políticas sociais a gente incorporou o CDEPS quando a gente mudou a denominação pra ABEPS tá? e aí assim o que eu quero dizer Ariel os apontamentos que eu tô fazendo nada nada desmerecem a qualidade do teu trabalho tá? só que foi tão bom ler e aí eu aprendi um monte com o debate do primeiro capítulo e aí a formação eu gosto muito né então eu fui aqui fazendo coisas que estão pra além de uma dissertação tá? estão pra além não compromete não desmerecem nada é só pra gente ir pensando mesmo sobre algumas questões lá na página 91 você diz assim é a partir do adensamento desses debates que a questão social oferece centralidade no processo de formação como eixo e núcleo base da formação profissional Ariel pra mim isso aqui é o grande nó que a gente tem que desatar ainda tá? a dificuldade de apreensão da lógica das diretrizes pode ser que é uma hipótese né de que essa dificuldade esteja muito relacionada a dificuldade que a gente tem de entender a questão social como eixo que fundamenta a profissão e articula os conteúdos da formação profissional tá escrito lá tá escrito nas diretrizes isso tá? por que que eu tô dizendo? nós acabamos de fazer de passar por um processo de revisão curricular aqui na UEL nós fizemos 80 reuniões tá Ariel 80 reuniões no meio da pandemia tá gente pensa duas vezes por semana era isso assim colegiado grupão colegiado grupão gente foi uma loucura uma loucura nosso currículo era de 20 anos atrás era o currículo que eu tinha me formado e a gente precisava rever né enfim foi uma loucura e aí foi uma briga Ariel por incrível que pareça veja a gente completou 25 anos de diretrizes curriculares no ano passado foi uma briga enorme porque eu dizia gente o eixo do currículo é questão social não é política social é fundamentos é trabalho profissional gente o e onde que tá escrito isso? tá lá nas diretrizes tá lá questão social como eixo que funda profissão e articulador dos conteúdos da formação profissional tá escritinho assim tá lá e eu vou dizer Ariel não venci tá o grupo né que defendia não venceu ok currículo novo 2023 nós vamos implantar quatro eixos tá quatro eixos questão social política social trabalho profissional e fundamentos ou seja a gente ainda tem dificuldade de aprender a lógica das diretrizes porque a gente só vai aprender essa lógica proposta pelos núcleos de fundamentação se a gente tiver como base a questão social como base de estruturação desses conteúdos porque é ela que funda essa profissão então eu só consigo explicar essa profissão e articular os conteúdos necessários pra formação profissional se eu tiver a questão social e pra você isso é central no trabalho né e você traz lá o capítulo que aí você aborda mas daí talvez pra uma tese de doutorado acho que fazer a análise dos eixos dos PPCs sabe discutir você traz isso mas isso aparece talvez mais anpaçã assim né uma coisa mais mas isso pra lei tá Ariel mas só que pra pensar um pouco com você que talvez o debate da decolonialidade não apareça porque a gente ainda não entendeu a lógica da diretriz a partir da questão social como eixo que funda essa profissão e os conteúdos da nossa formação profissional que são organizados nos seus núcleos de fundamentação tá e aí a partir da página 93 você faz aquela discussão dos núcleos que eu adorei né a partir da Mária a partir do Rodrigo eu adoro a tese do Rodrigo acho que a tese do Rodrigo também é uma importante contribuição pra gente pensar na lógica na articulação desses conteúdos tem lá algumas partes desculpa que eu coloquei aqui que lá depois quando eu te mandar só que eu vou dando um destaque tá que eu acho bacana Cláudia Cláudia também Cláudia Mônica também tem alguns textos que vai falar dessa articulação dos núcleos de fundamentação que eu gosto bastante e aí né fiquei pensando claro que isso é um outro trabalho tá Ariel mas é só porque o teu trabalho instiga a gente a pensar de como tá o debate de fundamentos hoje nos PPCs né de que é uma luta ainda pra gente que ministra disciplinas de fundamentos superar essa lógica historicista que vem perpetuada ao longo dos anos né você sinaliza isso no teu trabalho acho que isso é importante então gosto muito desse teu capítulo tá fiz esses apontamentos só pra gente pensar um pouquinho e aí bem né é coisa talvez assim né eu acho que os títulos talvez a gente pudesse pensar algumas coisas assim o título do teu capítulo é serviço social e formação fundamentos questão social e serviço social perfeito você aborda isso tá não fica não deixa de contemplar nenhum nenhum conteúdo aí no primeiro item você fala transversalidade dos fundamentos da questão social no Brasil na proposta da formação explica emergência tá ok acho que aqui ok falar da questão social beleza aí no item 2 você fala assim fundamentos do serviço social aí você faz a discussão de história teoria e método você faz traz a centralidade do trabalho e entra no currículo de 82 e aí o item 3 você começa diretrizes curriculares e nucleação mas aí você continua com a discussão de 82 fala do método BH nesse item das diretrizes e fala do projeto fala da da nucleação aborda a noção de fundamentos eu não sei fiquei pensando que talvez ou junta o item 3.2 e o 3.3 talvez fique grande mas alguma coisa assim o projeto de formação profissional e o debate de fundamentos a partir da nucleação talvez alguma coisa assim ou então jogue esse conteúdo lá pra cima BH 79 82 né e foca aqui mais nessa discussão da lógica das diretrizes tá só uma uma sugestão aí pra pensar e aí tô acabando prometo que vou finalizar o teu último o último capítulo o quarto né serviço social expressão da colonialidade na formação gosto muito também e aí quero dizer assim que fôlego né que fôlego você vai analisa todos os PPCs aí eu ainda coloquei assim quem sabe pra uma próxima você analise as disciplinas aí daqui a pouco você vem e analisa as disciplinas então assim um debate super de fôlego você traz esse rigor assim eu gosto como você faz essas análises aí você até cita a questão social até traz alguns elementos mas eu acho que talvez pudesse aprofundar isso pra um outro momento da tua pesquisa tá tentando identificar essa forma como os PPCs abordam o debate da questão social e aí fiquei pensando nisso assim né você fala que todas todos os PPCs tem como referência as diretrizes da BEPS ok mas o que que isso significa né será que isso significa apreensão da lógica das diretrizes não sei você pegar o currículo da UEL vai estar lá que a gente segue as diretrizes mas né isso tem impacto significativo pro teu objeto pra discussão do teu objeto tá aí você fala né que a primeira vista nenhum PPC vai abordar o debate decolonial mas você vai desconstruindo e aí eu vou dizer que assim eu fiquei até impressionada sabe Ariel porque você depois vai dizer né que tanto os objetivos específicos dialogam em alguma medida com a perspectiva decolonial e quando você vai fazer a análise das disciplinas ainda coloquei isso lá eu fico surpresa positivamente porque de alguma forma isso vai aparecendo né uma tentativa dos cursos mesmo que incipiente mesmo que sem denominar mas de trazer aspectos da realidade latino-americana brasileira e inclusive aspectos regionais né principalmente se a gente for pegar os PPCs norte e nordeste né coisa que aqui a gente não faz e eu achei muito interessante isso fiquei pensando nas disciplinas nossa achei e tem uma que eu acho que é do norte que aí eu achei fantástico eu falei nossa até coloquei lá depois você olha aí sim aprendeu as lógicas das diretrizes porque eu até depois acho isso aqui pra ser mais rápido eu tô indo aqui meio sem rigor no que eu anotei mas se eu não me engano é da região norte que tem não é uma disciplina ou não são só disciplinas são componentes curriculares que vão abordar debates latino-americanos brasileiros e regionais olhar pra características daquela região eu achei fantástico porque daí é isso pensem componentes curriculares pra além inclusive de disciplinas não é criar uma disciplina que vai resolver não vai dar conta disso que essa é uma outra coisa que depois eu queria até te perguntar mas enfim achei interessante tá aí tem acho que é da da sudeste que tem a discussão da internacionalização com mediação da laetes achei bem interessante também enfim né eu fui apontando isso no teu trabalho e e depois você olha lá com mais calma tá aí você fala na página 122 inicialmente não foi encontrada nenhuma disciplina que apresente de maneira direta o debate decolonial e aí depois eu queria te perguntar você acha que tem que ter uma disciplina que aborde esse debate ou a gente defende o que o teu trabalho traz da transversalidade né se eu entendi que é a transversalidade que é o tema do teu trabalho isso tinha que estar lá tá dizer isso com todas as letras é gosto então da análise das disciplinas como coloquei aqui fiquei em dúvida quando você diz por exemplo que fica a cargo dos professores isso fica mesmo os professores mudam os programas das disciplinas conforme suas linhas de pesquisa conforme sua perspectiva teórica metodológica isso é um problema mas ementa não sei nas outras ufas mas ementa que a gente não pode mudar isso tá lá no teu trabalho lá na página 124 eu até depois fiquei de consultar isso porque ementa a gente não pode mudar porque é do PPC tá e PPC a gente só muda com revisão curricular então só tirar que menta a gente não muda claro que é conteúdo programático e aí cada um acaba e essa sem dúvida é uma dificuldade que você traz no trabalho e você tem toda a razão tá aí a partir da página 129 você vai trazer que claro né até sou suspeita para falar mas da importância da ABEPs nesse debate e aí acho que sim acho que eu concordo contigo a gente avançou já bastante mas a gente ainda tem muito caminho para percorrer acho que a ABEPs tem um papel fundamental nesse debate a gente tem revisto questões importantes sabe Ariel até de representatividade na gestão a gente tem feito alguns diálogos assim importantes nesses últimos anos mas lá na página 129 você diz assim todos os cursos analisados expressam um direcionamento político estabelecido pelas diretrizes e é possível percebê-lo dissolvido na construção de sua organização curricular o que percebe é que a incorporação da decolonialidade na formação profissional está sujeita à assimilação pela ABEPs pois como entidade nacional que zela pela formação profissional possui os mecanismos capazes de incentivar tal assimilação que tal assimilação seja realizada pelos cursos no Brasil o que vem tentando fazer nas últimas gestões achei louvável você inclusive valorizar o papel que a ABEPs tem tentado fazer mas eu não sei se essa assimilação se essa incorporação é apenas a partir do que a ABEPs determina ou do movimento que a ABEPs faz sem dúvida que essa entidade é fundamental para dar direção para a formação e aí como te disse sou suspeita para falar mas o que também as escolas têm feito como tem feito esses debates como tem se apropriado vou dar um exemplo para tentar ser um pouco mais objetivo a gente está agora com o debate da curricularização da extensão está pegando fogo todo mundo tendo que se adequar a essa exigência um tempo atrás eu estava discutindo aqui se a gente ia criar uma política do curso de curricularização da extensão e aí algumas pessoas diziam não a UEL não exige a UEL só vai pedir para cadastrar o projeto de extensão e aí a gente disponibiliza para os alunos o cumprimento das horas e eu dizia não para nós extensão no serviço social não é o que a UEL entende como extensão a gente tem a discussão de uma concepção de extensão de quais modalidades de extensão então assim claro a BEPS é que dá a direção e ela é fundamental para isso mas as escolas também precisam demarcar espaços de discussão desses temas tá bom estou terminando estou acabando é é acho que é isso né aqui você fala da BEPS então assim você fala lá na página 139 da organicidade da relação entre colonialidade decolonialidade e serviço social a própria lógica dos fundamentos que são os alicerces da profissão estando consequentemente transversais a lógica é isso né é exatamente isso essa compreensão a compreensão dessa organicidade pelas UFAs é fundamental para fortalecer esse debate e aí a página 140 né se eu tivesse com ela na mão eu ia arriscar assim esse parágrafo teu que quando você faz essa análise eu falo pronto é isso né ela compreendeu a lógica das diretrizes ela apreendeu as diretrizes curriculares quando você vai trazer o debate da colonialidade e vai sinalizando os núcleos de fundamentação né porque é isso sabe Ariel quando a gente pensa da nossa dívida histórica no serviço social de não abordar algumas temáticas elas são próprias do movimento da história e do nosso processo de acúmulo né acho que a gente tem avançado e acho que isso é fundamental mas as diretrizes já trazem essa lógica se a gente apreender a proposta que as diretrizes fazem de organização do conjunto de conhecimentos necessários da formação do assistente social a partir dos núcleos de fundamentação a realidade tá lá né tá lá o que a gente precisa é aprender essa lógica e quando você faz isso eu vejo olha é isso né não é o movimento de separar disciplinas em núcleos que a gente vê também muito comum nos PPCs e que é ainda uma limitação particularmente não sei se criar uma disciplina e daí a gente tem dialogado muito sobre isso assim sabe tá mas também tem que ter lugar tem que ter lugar para discutir né mas acredito que não é uma disciplina que vai dar conta esse debate tem que ser transversal quando eu falo do significado social da profissão falando do Brasil é impossível que eu não aborde alguns elementos que são próprios da nossa realidade então isso está em fundamentos está em formação está em disciplinas isso tem que estar nos componentes curriculares da formação profissional propostos pelas diretrizes tá então só dizer mais uma vez né do meu prazer em ler o teu trabalho parabenizá-la pelo rigor teórico pelo fôlego né de análise de análise dos PPCs das disciplinas enfim um trabalho de muito fôlego de muita importância então parabéns a você teu orientador um trabalho muito bem organizado gostei muito de ler bom obrigada desculpa aí Mari se me alonguei muito Kati imagina nós que agradecemos a leitura apurada cuidadosa atenta e tão humana né eu tenho participado de várias bancas assim e e o quanto isso é importante né eu acho que esse movimento assim cuidadoso afetivo eu acho que isso faz toda a diferença né na leitura na exposição então só gratidão pelas considerações depois a gente a partir das considerações do professor Leonardo também nós faremos uma orientação para discutir o que fica para esse momento que fica para um momento futuro mas acho que né das considerações que você fez são centrais excepcionais e que a gente com certeza vai estar incorporando então muito obrigada e não se preocupe com o tempo é isso mesmo né não são a gente não tem tantos momentos assim né para dialogar e para fazer essas trocas então acho que quando a gente tem precisamos aproveitar então muito obrigada professor Leonardo imediatamente passo para você para fazer as suas considerações assim como eu já falei muito obrigada também pela disponibilidade por estar aqui conosco nesse momento com você obrigado professora Mari eu ia falar professora Mari Leia mas eu na hora eu falei mas professora Mari que coisa né essa formalidade só por ter né sendo que no final das contas somos o que né somos pessoas construindo um projeto de formação né construindo e executando ao mesmo tempo esse projeto de formação profissional de gente como a Ariel né que está aí já numa segunda etapa dessa formação que não para né dessa formação continuada contínua num contexto extremamente adverso né então assim se a gente não tiver esses vínculos de solidariedade entre nós assim a gente a gente perde até o sentido né então nós estamos aqui nessa nessa sexta assim nesse contexto de por que que está apertado né não era não era pra estar assim num semestre normal mas é porque a gente inventou a gente não inventaram né eu reclamo disso por onde eu passo é inventaram de fazer três semestres em um ano sendo que a gente não não criou isso né a gente não criou o problema e isso está trazendo esse cenário e a Capes tem um outro calendário então ela criou esse limite da do final de novembro pra pós e aí então a gente está com algumas coisas eu estou em algumas bancas algumas coisas assim então não fui eu que criei assim sabe não que dependesse de mim eu até ficaria mais tranquilo mas estamos aqui pra poder viabilizar mesmo assim essa vamos dizer essa banca essa avaliação né essa argüição e também da minha parte aí né seguindo um pouco o exemplo da professora Catiu que eu tive o prazer de conhecimento de conhecer aqui de dividir essa banca hoje aqui já até agradeço pela oportunidade eu também quero te dizer assim que seu trabalho tem consistência seu trabalho tem requisitos tem pra mim os requisitos que são esperados assim de uma dissertação então eu fico feliz de poder antecipar isso pra gente poder ter uma conversa inclusive mais mais tranquila né de um trabalho que pra mim tá aprovado já que a gente já antecipou um pouco essa impressão assim então na minha avaliação é isso né e quero te parabenizar por isso nesse contexto porque eu imagino que se você tá terminando agora nesse calendário limite você é da turma que entrou no começo da pandemia é isso então assim essa essa dimensão subjetiva essa dimensão da nossa história assim de gente que a gente é né às vezes reduzidos a uma matrícula dentro do prazo uma coisa assim não pô nós somos gente atravessando um momento particularíssimo da história do país assim né então eu quero te parabenizar por ter conseguido construir isso sobretudo nesse contexto né então agora eu quero bom sem mais delongues quero agradecer mais uma vez o convite né quero agradecer a você Ariel né Mari pela por terem pensado no meu nome terem tentado ali pensar junto uma possibilidade né porque a última semana desse prazo da Capes ela realmente não tava não tinha como colocar nada ali então a gente conseguiu colocar as coisas aqui imagino quanto tenha sido desafiador pra você né é e bom eu tinha até algumas eu fiquei Mari fiquei curioso pra perguntar pra pra Catilce assim sobre esse processo aí da das propostas mas eu acho que eu vou deixar isso isso quieto porque assim a gente também mexeu um pouco no currículo aqui por causa do contexto da curricularização da extensão mas nosso currículo já teve outras modificações ele não tem 20 anos mais é um currículo relativamente recente se for comparado com com um currículo de 20 anos né mas eu fiquei pensando aqui nessas questões que eu e a Mari vira e mexe a gente tá aí conversando né é e também Ariel acho que a pergunta que eu ia te fazer Ariel eu vou te fazer aqui eu queria te perguntar se você teve onde é que você teve contato assim um contato consistente com esse debate da decolonialidade se você fez alguma disciplina na UNB se foi na graduação se foi na pós isso não aparece ali no seu texto né se eu queria não que tenha que aparecer mas eu queria saber pra entender algumas coisas aqui que podem orientar minha fala então é com o debate decolonial em si foi na pós na na banca de qualificação foi com a professora Lucélia que participou porque inicialmente meu trabalho era pra falar sobre apenas colonialidade colonialidade eu tive contato com as disciplinas do departamento de estudos latino-americanos durante a minha graduação e aí eu fiquei super encantada com essa possibilidade de estudar América Latina enfim de entender os impactos que a colonialidade tem na nossa sociedade no Brasil inclusive ainda passei por um aperreio no meu projeto de mestrado quando eu tentei ainda na seleção que me falaram que eu não poderia debater colonialidade Brasil porque a colonialidade se limitava apenas aos países de colonização europeia e aí durante a banca de qualificação a professora Lucélia me sugeriu que eu fizesse um tentar se associar mais o estudo aos estudos decoloniais que talvez o diálogo fluísse de uma forma melhor e foi ela também que falou eu usei durante acho que no projeto eu usava colonialidade enquanto categoria e aí ela me explicou que era um conceito que surgia a partir da matriz de pensamento pós-colonial e aí foi a partir disso que eu fui orientando os meus estudos certo tá só pra entender assim como é que a partir de que base você conseguiu fazer isso assim né porque eu eu que sou um sujeito que estudo principalmente né enfim raça violência né tive contato confesso que eu tive meu contato com esse debate quando eu entrei no doutorado né em 2015 então assim tem sete anos que eu tive contato com isso às vezes quando você fala sete anos até parece alguma coisa mas em vista do que a gente teve contato com outras coisas o debate de enfim materialismo histórico dialético por exemplo aí esse vai pra 20 anos né então muda tudo né é e aí é muito difícil você fazer as coisas ali tentando dar conta daquilo que já é esperado né é e até assim a gente pergunta a gente ouve a resposta né porque assim pelo visto você teve um contato de um jeito na seleção aí depois na qualificação e eu talvez vou dizer alguma outra coisa aqui também não sei com qual dos dois caminhos aí você fala muito brevemente assim né eu vou eu vou seguir né mas assim essa é uma construção essa é uma construção em termos da decolonialidade né um debate extremamente recente e o debate da colonialidade mesmo que ele não seja feito só pela né por esse campo decolonial né ele nos termos em que ele é colocado ele também é recente né parece óbvio às vezes dizer não é verdade né mas a verdade é que ele não era feito nesses termos a gente discutia é a colonização ou colonialismo a partir de um marco histórico muito bem delimitado a partir dali o colonialismo acaba sei lá o Brasil colônia acaba né e às vezes por mais que a gente fale assim por exemplo quando a gente fala vou dar alguns exemplos né da da tem uma criminologia marginal né tem uma essa criminologia latino-americana tenta fazer esse debate como se fosse assim ó nós somos o que ele tá querendo dizer né nós somos colonizados a gente tenta fazer um debate de criminalidade de crime a partir de um referencial que é europeu aí você tem enfim sei lá o Mariá teve aqui dentro do marxismo que depois é até chamado de um marxismo herege um marxismo dissidente né e aí depois tem gente que vai trazer igual você foi um pouco do seu movimento vai trazer pra dentro fala não isso aqui faz parte da dialética né do movimento de vocês querem o que que as pessoas fiquem seguindo um manualzinho de um determinado tempo histórico de uma determinada região né pra um outro pra um outro lugar num outro tempo né com outras questões né então assim ou seja você vai incorporando aí a própria teoria marxista da dependência também traz um pouco isso né tipo assim a gente pra pensar a nossa realidade aqui a gente não pode pegar tudo que tá lá e tentar como se fosse aplicar a coisa da aplicação aplicar pra cá né então tudo isso vai mostrar o quanto a gente e isso é difícil e muitas vezes criticado no processo né então assim isso mostra o que a colonialidade do saber só que a gente não tinha esse nome né e quando a gente tem esses nomes eles nos ajudam a entender certos processos né e por exemplo o Brasil é como se fosse a gente vive outras coisas agora né mas a colonização já foi aí você vê pela chave da colonialidade a gente vê o quanto não foi né inclusive a Mari tava falando né esse é o seu momento a gente não tem momentos de se encontrar e tudo mas a gente tá sempre correndo né e isso é uma característica pra mim extremamente colonial né eu sempre falo que eu sou um sujeito de prosa né aí eu falo que né aprendi com meus com meus baianos que me antecederam ali né da minha família que a gente pega a cadeira bota ali na frente de casa e não tem hora pra acabar aquela prosa boa ali assim ainda mais quando eu li vamos dizer quando eu li o que você escreveu né e você quer ouvir o que eu tenho a dizer né e a Mari orientou você nesse processo difícil então assim mas a gente transforma esse momento num negócio extremamente estreito e essa é uma característica de quem nos colonizou porque quem quem funda esse país aqui assim né faz a infraestrutura e erra os pilares desse país vivia de outro jeito né então assim isso tudo tem a ver com a com essa esse jeito colonizado que a gente vive né e que muitas vezes está oculto e que a essa esse termo colonialidade pode nos ajudar a a perceber melhor esses processos né é e eu estou fazendo esse preâmbulo aqui assim né porque a assim como a Catícia falou né você consta assim o forte dela vai estar na discussão de formação na discussão né é dos dos PPCs e tudo o meu forte vai estar também é nessa sua discussão sobre colonialidade que inclusive achei assim bem dialético às vezes as pessoas falam que o trabalho vai ser dialético mas na prática não é o método usado fala não o método que você está falando que ia usar né mas não necessariamente construiu dessa forma né é um método dialético e tal e você começa com a colonialidade depois vai para o serviço social os cursos e tal mas depois tudo isso se sintetiza lá você volta a gente consegue perceber seu trabalho voltando né para aquelas discussões que ficaram lá no começo e também as discussões do começo antecipando um pouco o porquê que você está fazendo essa discussão né então assim eu mas se for para destacar um um aspecto do seu trabalho acho que é esse assim né foi para isso que eu fui convidado também e em razão desse tempo que embora a gente tente às vezes lutar contra contra isso esse apertamento que a gente vive né essa coisa apressada e apertada que a gente vive eu também não vou tomar todo o seu tempo aqui né vou tentar me basear aí pelo que já foi feito aqui também né em termos de de tempo aqui né porque mas eu li seu trabalho ali passei esse tempo esses dias lendo seu trabalho e teria muito mais a dizer muita coisa está anotada ali tá então vou te mandar depois o trabalho com vários comentários e parte deles eu não vou trazer para cá mas algumas eu vou tentar fazer um pouco por eles ali assim é me guiar aqui assim algumas coisas né eu sempre penso como é a melhor forma de fazer isso aqui mas é sempre um desafio falar de tanta coisa nesse momento aqui né bom só falar que seu trabalho não deixar de dizer aqui né falando de um aspecto mais pré-textual assim né pré-conteúdo assim na verdade seu trabalho está bem escrito gramaticalmente né e a comunicação das ideias está boa também porque tem hora que o trabalho gramaticalmente está bom mas a comunicação não está boa tem hora que é vice-versa também seu trabalho está equilibrado nisso aí por uma questão do tempo assim de conseguir dar conta eu não sinalizei assim o que eu às vezes costumo fazer aquela coisa dá até uma agonia você vê um errinho lá de gramática português que sempre acontece né todos os textos da gente aí eu vou lá e sinalizo mas como isso toma um tempo né e um ritmo isso tira um pouco o ritmo eu não sinalizei muito essa parte e aí assim embora esteja bom sempre tem e aí se você né quiser revisar essa parte eu não pude te ajudar nesse aspecto tanto quero dizer também que aprendi muito com o seu trabalho assim como a professora Catil você falou né eu aprendi muito com o seu trabalho em relação a essa parte da formação quem estuda temas que não são centrais assim no serviço social ou que não tem uma importância majoritária dentro do serviço social né que às vezes o tema era para ser central violência raça era para poderia até ter uma certa né tudo teria né isso aqui é o difícil isso aqui é o desafiador tudo teria uma importância isso é fundamental né mas assim a verdade é que como a coisa se concretiza no nosso departamento no nosso curso a gente não tem uma disciplina sobre violência em si né a gente tem uma disciplina optativa sobre gênero, raça, etnia e política social então assim não dá para dizer que a gente contemplou é muita coisa é um balão enorme e dentro disso ainda está a sexualidade está lá dentro também quem quer oferecer alguma coisa sobre sexualidade para os alunos sabe que é mais ou menos por ali a disciplina então é muita coisa para pouco crédito para poucos encontros né e aí assim quem tem às vezes essa discussão faz um trabalho muito você faz dois trabalhos né você tem que aprender esse debate que não te foi ensinado e fazer a discussão daquele debate que não te foi ensinado juntando com outro debate que te foi ensinado né então assim é um trabalho a mais assim né fala isso que eu discuti raça na minha tese e discutir raça em 2015 por mais que pareça logo ali era muito escasso era muito escasso em várias áreas inclusive na área da criminologia onde eu fui pegar para fazer eu fui fazer vou fazer um levantamento dos textos que discutem raça e criminologia e depois eu vou comentar esses textos aí quando eu fui ver não tinha quase nada falando então eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer esse texto né porque esse texto tem sei lá três textos né que estavam ali então é muito desafiador fazer isso eu quero te parabenizar pela sua coragem né de pegar esse debate que é pouco realizado e fazer trocar essa roda com carro em movimento aí assim né seu trabalho é necessário é um trabalho muito relevante para o campo principalmente para o campo que eu faço parte né não sei se todo mundo vai dar importância para o seu trabalho mas eu acho seu trabalho extremamente importante e aí também inclusive né justamente por isso eu vou tentar me dedicar algumas coisas aqui para a gente afinar esse debate né eu quero dizer também que fiquei com vontade de que o o PPC da UNB estivesse ali no meio né mas eu sei que você fez uma escolha pelos mais antigos eu não acredito eu vou ler esse trabalho ele não vai falar da UNB mas mas eu entendo você fez um critério você fez um escolha fez uma escolha metodológica né e às vezes falta método inclusive para os trabalhos e aí nesse sentido eu quero eu fiquei com vontade mas eu reconheço assim eu valorizo sua escolha quero dizer do ponto de vista do sumário não sei né fica aí para você para a Mari você coloca um nome diferente na sua introdução e acho isso válido porque a sua introdução tem um debate a mais ali assim né mas eu fico olhando para o seu texto e pensando que se você fizer não numerar aquele item como se ele fosse a própria introdução mesmo do seu trabalho você vai ter três capítulos que é o que geralmente as pessoas fazem como se fosse um tripé né assim um tema um tema dois e um terceiro capítulo juntando os dois temas ali num contexto empírico maior assim né e aí esse item um aqui notas introdutórias se ele sair da numeração o seu porquê se apropriar do debate colonial fica sendo o seu capítulo um né e aí se ele se fosse a informação profissional que está sendo dois e o serviço social e a expressão da colonialidade na formação profissional que está sendo três não sei quando eu li o capítulo um ali como está eu vi que ele parece para mim uma introdução dos outros trabalhos assim embora com talvez uma discussão a mais e tudo né eu penso nisso assim né esse notas introdutórias ele está como se fosse um capítulo né eu acho que até pelo tamanho dele essa proporcionalidade dele acho que ele é mais um abre-á-las do seu trabalho bom ah sobre as palavras-chave deixa eu ver aqui onde é que elas estão eu penso que calma aí aqui colonialidade decolonialidade aí tem aqui serviço social é eu assim aí tem assim serviço social formação profissional e diretrizes curriculares acho que do ponto de vista da indexação assim dos trabalhos acho que se colocasse formação profissional se alguém buscar isso vai aparecer formação profissional de várias áreas né então acho que vincular com a sua formação profissional em serviço social alguma coisa assim né as diretrizes curriculares é a mesma coisa porque diretrizes curriculares é uma coisa que todo curso tem por aí assim então não sei se né vincular o serviço social pode ajudar isso serve né para o nosso trabalho ser encontrado né ser melhor classificado ali e ser melhor encontrado quando as pessoas buscam né então penso que talvez isso pode ajudar e e de repente se o seu trabalho for né sobre serviço social principalmente né assim eu acho que ele poderia vir primeiro ali assim também inclusive né na nas palavras por ordem de importância talvez não sei de ênfase né ah quero valorizar também essa coisa de discussão de serviço social eu gosto de discutir o serviço social eu trabalhei 10 anos como assistente social antes de vir para a universidade né assim trabalhei como assistente social que eu digo executando as políticas públicas né aquilo que é o aquilo que a profissão vem historicamente responder né assim hoje eu sou assistente social também mas a docência é a formação de quem vai né trabalhar ali efetivamente respondendo as demandas né que essa sociedade contraditória é apresenta né para a nossa profissão então trabalhei em diversos lugares ali sempre quis discutir mais serviço social mas como eu estava tentando fazer um debate de raça vi que estava frágil tentando fazer um debate de sócio-educação vi que estava frágil né esses debates acabei não conseguindo fazer isso que você faz então quero te parabenizar pelo seu esforço é deixa eu ver aqui tá é agora acho que então vou entrar na discussão então tentava tentar dar uma ênfase para esse debate de colonialidade na parte de PPC e sobretudo no capítulo que junta as duas coisas também tem uma contribuição maior mas eu queria fazer um debate muito teórico com você sobre a colonialidade aí eu vou ver talvez se eu pego alguns comentários aqui né porque você vai fazendo algumas coisas no seu inclusive no seu próprio na sua apresentação né você fala de aproximações entre o decolonial e a formação entre o serviço social eu acho que essa ideia de aproximações é bem é fiel a proposta metodológica né esse método de marketing esse método vai se aproximando promove aproximações né e acho que você fez movimentos de aproximações você consegue se aproximar de algumas coisas de outras talvez não e esse movimento é que vai inclusive fazendo a pesquisa andar né a nossa formação andar né a nossa vida tem movimento a praça do Galeano acho que expressa muito ali né também você caminha o negócio anda também então você está sempre em movimento você fala da transversalidade da colonialidade né na sua apresentação e da relação né entre marxismo e estudos decoloniais né e aí assim que relação vai ser essa né é que acho que é a chave né do ajuste assim que inclusive é esse ajuste vamos dizer talvez a principal contribuição que eu posso trazer aqui hoje é assim como é que essa relação pode ou deve né acontecer como é que ela não deve inclusive acontecer porque tem muita coisa que as pessoas fazem que eu acredito que está fora do que era para acontecer né então assim eu vou dar uma ênfase nisso e se eu puder eu vou ter também comentar as outras coisas né porque depois isso que você traz ali no começo vai ganhar um outro um outro formato que é assim as aproximações elas viram às vezes assim uma espécie de uma assimilação né e tem hora que vai aparecer mais ou menos desse jeito no seu trabalho e aí é que eu acho que essas aproximar transversalizar um debate sobre assim aproximar do decolonial ou melhor né aproximar o decolonial e né o debate do serviço social ou aproximar o decolonial e a contribuição marxista aproximar as duas coisas né para um lugar né cada vez mais próximo mas onde os dois fazem esse movimento para chegar num lugar comum né acho que essa é uma ideia boa transversalizar o debate da colonialidade acho que é uma ideia boa e pensar a relação marxismo e estudos decoloniais também é bom só que depois no trabalho isso vai ganhando outros vai ganhando outros caminhos assim é o mais intuitivo a gente vai por um caminho mas eu acho que isso aqui pode ser o seu vou te adiantar que isso aqui pode ser o seu prumo para você não se perder né é e aí tentar dividir as coisas aqui eu tenho dúvida eu vejo assim até sobre o pessoal discute ah e aí questão social é uma categoria é um conceito é um termo né então assim tem coisas debates que eles são sempre abertos né eles não parece que talvez inclusive alguns parecem que não vão fechar nunca né e assim eu inclusive o próprio debate sobre o que é categoria né e o que é conceito e tal vi ele acontecer várias vezes fui orientado ali pela Ivanete fiz essas discussões com ela no doutorado e tudo né com o momento de voltar para a academia estava um pouco distante trabalhando ali na sociificação construindo sindicato construindo CRES construindo outras coisas né e voltei um pouco enferrujado desses debates mais rigorosos né de como é que a gente discute como é que a gente significa né uma coisa ou outra e eu estou dizendo isso para dizer o que que aí eu duro dessa dessas múltiplas visões né pra mim que a colonialidade é a categoria entendeu assim vamos dizer o decolonial ele é um campo vai sendo construído uma agenda tem pessoas né fazendo ali e tal e tem um debate uma chave porque assim o que que a categoria para mim ela é construção a chave né a partir da qual você começa a pensar várias coisas inclusive a categoria pode ter várias definições trabalho né categoria trabalho depende de quem você estiver puxando ali vai ter várias definições vai ter vários a gente vai chamar isso de conceitos uma categoria com vários conceitos né uma diversidade de conceitos mas a categoria ali é uma só né trabalho construção a chave que nos permite olhar para o mundo de uma determinada forma né e a colonialidade ela vai ser apropriada pelo pós-colonial vai ser apropriada pelo decolonial tem gente que vai ficar no descolonial uma coisa um negócio descolonial também né e tem um sujeito brasileiro né ele fala que não faz questão de ser brasileiro porque ele é quilombola né nasceu no quilombo nasceu num lugar que vamos dizer antes da ideia de Brasil acontecer aquele lugar já estava resistindo ali né aquele povo estava resistindo a partir de outros outros vínculos né que é o Antônio Bispo e ele vai falar que a proposta dele não é decolonial a proposta dele é contracolonial ele vai fazer uma discussão com Boa Aventura inclusive não por essa que o serviço social faz numa mesa inclusive se está numa mesa e falando de como é que vamos dizer um sujeito como ele como Boa Aventura a partir do lugar que ele ocupa ou um sujeito vamos dizer assim que cresceu num ambiente urbano que um Brasilzão urbano né e que discussão esse sujeito vai fazer ele já está inserido mas quem nasceu no quilombo quem nasceu numa aldeia tem outra relação com o projeto colonial e é por isso que ele vai falar do contracolonial que não está no seu texto não sei nem se precisava estar mas talvez seria legal trazer, mencionar porque quando a gente menciona a gente dá vida para as coisas e como eu sei que você gostou desse debate desse projeto decolonial e uma das agendas do projeto decolonial para mim é trazer à tona sujeitos que foram soterrados nesse processo colonial então acho que talvez seja uma boa você trazer um pouco essa contribuição do Antônio Burris porque ela inclusive ela é linda você não precisa concordar com tudo mas eu acho lindo um sujeito quilombola do seu jeito fazendo essa discussão porque uma das coisas da colonialidade é você pode até vir aqui fazer a discussão mas do nosso jeito senão você vai ficar para lá e isso é extremamente isso é morte na minha tese eu digo que isso é morte você trazer um jovem negro para discutir juventude negra só que para isso ele tem que se comportar como um velho e embranquecer isso é morte é uma afeição da morte e ele faz do jeito que dele então assim mas todos eles discutem uma coisa em comum que é a colonialidade então assim não sei até fiquei curioso para ver qual é o Célice como é que é se a colonialidade não é a categoria porque para mim a colonialidade é a categoria que vários lugares vão se aproximar de diferentes formas você escolheu aqui sobretudo decolonial e aí eu fiquei justamente nessa dúvida o que você quer trazer para o serviço social um debate sobre a colonialidade ou você quer trazer um debate decolonial porque assim a colonialidade ela é mais lato ela é uma coisa mais lato uma discussão mais ampla que pode ser feita de diferentes formas inclusive vamos dizer o próprio marxismo aqui né pode olhar e falar assim cara na verdade faltou para a gente a gente discutiu muito colonialismo mas a gente discutiu pouco a colonialidade então a gente vai trazer essa discussão para cá para dentro bom dentro do marxismo agora o decolonial ele é um campo com uma agenda própria que sobrevive sem o marxismo passar bem obrigado até mais ver e tudo inclusive se conselhar eu não preciso desse autor europeu para poder discutir Brasil para poder discutir ou melhor poder discutir a Via Yala para poder discutir Pindorama para poder discutir territórios que tinham inclusive outros nomes né então tem uma agenda própria né que sei lá a gente pode criticar pode elogiar mas é um campo com agenda própria que está aí tocando para frente né porque aí por que eu estou dizendo isso né porque assim a colonialidade pode ser discutida de diferentes formas o debate decolonial não está presente em vários dos seus PPCs ali porque é muito novo então assim os PPCs são todos mais antigos então eles não vão trazer e o debate da colônia tem algum debate que pode falar sobre colonialismo sobre Brasil colônia sobre colonização mas sobre colonialidade nem tanto né porque também esse debate é novo e a meu ver ele está marcado ali no Quirrano né talvez lá no pós-colonial antes do Quirrano tem alguém falando de colonialidade mas pra mim quem marca eu estou com você ali no modo como você constrói é o Quirrano ele vai falar dessa colonialidade de como mesmo a gente tentando por exemplo vamos dizer vou dar um exemplo aqui né e aí o Dura esse debate ele vai trazendo provocações a gente sabe muito de Comuna de Paris a gente sabe muito do projeto socialista comunista mas a gente teve experiências de liberdade em pleno Brasil escravista e a gente sabe muito pouco de Palmares e aí tem um movimento aí quando alguém fala é verdade né caramba é verdade e aí quando tem esse movimento aí você fala assim cara a gente é explorado do ponto de vista do trabalho e tal você fala mas na aldeia essa exploração acontece nesses termos como é que é isso aí assim né essa exploração essa divisão de classes ela acontece dessa forma a pessoa fala não realmente a gente tem essa riqueza aqui aí a gente começa com uns papos assim Zumbi era era comunista sabe Zumbi era comunista e sei lá Lélia Gonzalez era decolonial não né não porque eles não eram dessa escola não porque eles tinham sua própria agenda seus próprios termos né e é um movimento em tanto quanto colonial fazer isso sabe Dandara era socialista Dandara era feminista Zumbi era comunista né e esses são você coloniza você tenta fazer aquele sujeito se converter para o seu campo mas esse é um campo que tem um momento histórico né então assim eu acho que na hora que essa mistura entre a colonialidade que é um debate que pode acontecer de diferentes formas e o decolonial que é um campo né assim um conjunto de autores que vai se filiando a um projeto que inclusive é isso tem gente que vai pensar que é uma perspectiva tem gente que vai falar que é uma teoria tem gente que vai falar várias coisas eu gosto de pensar ele como eu aprendi com o professor Joás que aprendeu com o Grosfóbio né que foi lá fazer o pós-doutorado passar um tempo lá então eu tive até um certo acesso a essa fonte assim de pensar isso como um projeto uma agenda né que tem vários vários movimentos por exemplo Marielle era marxista cara eu não sei mas Marielle era importante então assim eu vou colocar Marielle aqui e vou fazer um diálogo com ela porque ela é importante eu não vou fazer um diálogo com ela se ela é marxista ou não vou fazer um diálogo com ela porque ela é uma pessoa importante que precisa estar dentro da minha agenda de epistêmica aqui vamos dizer né então essa discussão que eu queria te trazer assim para ver por onde você vai né porque isso vai mexer nas suas nos seus achados né porque eu acho que é isso acho que o serviço social vai ele tem uma aproximação para discutir vamos dizer assim Brasil a partir de Brasil América Latina a partir de América Latina né mas aí tem hora que não avança tanto né a nossa discussão sobre política social por exemplo ela está até hoje está mudando agora assim acredito eu né mas ainda hoje é muito pensada nos termos né da Europa a gente tenta trazer aquele calendário para cá mas enquanto está tendo a revolução industrial lá a gente está na base da chibata aqui né isso é pouco discutido nesses termos né e política social aqui é muitas vezes uma política que vem para embranquecer para matar por meio do eugenismo né uma população que ficou construindo esse país até quando era fazer sentido né então assim a nossa discussão vai pouco por esse caminho né a gente pensa teve o upfire skate no Brasil ou não sim ou não teve né os direitos ali de Marshall foi ou não não a gente vai pegando lá e vai tentando aplicar para cá né e tem um outro movimento de fazer partir de um prisma mais local né então assim acho que isso pode mudar um pouco assim eu sabia que ia ser difícil trazer um pouco essa discussão para cá fazer um poder de síntese né aqui mas talvez a partir dos de alguns comentários aqui eu consiga te trazer peraí deixa eu pegar alguns comentários para ver se dar uma certa concretude aqui porque é isso como a gente não tem muito esse debate a gente tem que fazer a introdução dele e partir para ele né sendo que outros a gente tem um acordo uma formação prévia maior deixa eu ver aqui é porque tem alguns lugares que você vai que isso vai aparecer concretamente assim deixa eu ver aqui é vou pegar aqui vou te passar as páginas assim olha só quando você traz ali na página ainda na página 6 né você fala assim problema de pesquisa que ensejou e orientou isso tudo foi como a colonialidade presente na formação social brasileira está expressa na formação profissional e serviço social a partir dos projetos pedagógicos dos cursos mais antigos né em cada região do Brasil né é e aí assim depois vira o decolonial que o decolonial como eu disse né ou seja qual que é o seu qual que é o seu interesse afinal né ver se o decolonial está presente ou se a colonialidade está presente então isso vai oscilando no seu trabalho é deixa eu ver aqui aí você lá na página 17 você já vai dizer assim lá no finalzinho você vai dizer assim a dissertação endossa uma articulação entre a perspectiva decolonial e o materialismo histórico dialético para pois compreende-se que apesar de sua origem europeia são categorias do método correlacionadas que possibilitam o desvendamento da totalidade em que erige os estudos decoloniais aí você vai fazer assim deixa eu ver aí você vai falar da perspectiva revolucionária a decolonialidade na página 18 você vai falar assim a decolonialidade por sua vez se caracteriza enquanto uma perspectiva revolucionária o que pode ser assimilado pelo marxismo que também possui caráter revolucionário muitas vezes ignorado pelos teóricos dos estudos decoloniais então assim às vezes a relação entre essas coisas está um pouco ambígua tem hora que ela vai de um jeito tem hora que é como se fosse assim os decoloniais precisam mesmo se apropriar do marxismo ou é você que está dizendo que deveria ou que para você vai ser esse o caminho porque por exemplo o Kihano ele era um marxista mas quem veio depois dele não tem esse compromisso então ou seja tem campo para isso mas nem sempre isso vai ser o caminho e às vezes vamos dizer é isso tem hora que você se ressente dos marxistas assimilarem essa decolonialidade tem hora que dos decoloniais assimilarem o marxismo mas eles não são necessariamente obrigados a isso acho que esse é o ponto mas talvez a colonialidade talvez seja um debate para que ambos tenham que pensar para o decolonial isso é condição de existência mas para o marxismo acho que é um debate que pode vir e pode ganhar maior densidade deixa eu ver aqui aí o que é isso no capítulo 2 como está ali o capítulo 2 por que apropriar-se do debate decolonial e aí de novo minha pergunta é para ser apropriado o debate decolonial ou é para ser apropriado o debate sobre colonialidade porque tem gente que não vai fazer pelo decolonial entendeu tem gente por exemplo eu vi que você tem interesse pelo debate de raça tem gente que vai no debate de raça vai falar assim apesar de a gente não usar esse termo colonialidade tudo que o pensamento negro brasileiro ou diaspórico fez foi discutir as mazelas dessa colonialidade dessa colonização que se espraiou como relação colonial embora não seja o termo embora a gente não seja e aí fala assim e sabe por que nós não somos decolonial porque no final das contas vocês são o que no final das contas uma das críticas até o Minholo uma vez eu vi uma palestra dele ele incorpora essa crítica ele está lá na Holanda dando o seu curso de verão que ele dá lá enfim né ele trabalha numa universidade que nas férias ele vai pra outra lá na Holanda e aí lá na Holanda ele fala assim eu tive uma discussão com um sujeito que era dali do território dele né ele fala assim eu sabia que você ia mudar para os Estados Unidos quando você podia eu falei mas por que você achou isso ele falou porque você é from the boat você é um sujeito do barco e eu sou um sujeito from the land então assim eu não vou sair daqui porque eu estou enraizado aqui mas você é um sujeito que vem você vem dessa matriz colonial embora seja aqui um latino-americano mas é um latino-americano branco e tal que tem uma toda uma trajetória totalmente diferente daquele outro sujeito que estava conversando com ele né que tem uma vamos dizer assim a ascendência dele é de um colonizado efetivamente né e aí ele vai fazer essa discussão então são vários sujeitos que em sua maioria brancos ali assim né embora latino-americanos e não tem um sujeito você vai falar que não tem um sujeito brasileiro né e não tem um sujeito negro também você não tem a grande referência negra no pensamento na agenda decolonial esse sujeito ainda não surge né então assim essas são algumas críticas e o pensamento negro vai falar assim a gente não precisa de vocês a gente está fazendo essa discussão há séculos essa discussão então é um campo de estudos discutindo vamos dizer assim os efeitos da colonização que se desdobram no que vai ser chamado de colonialidade né por outros outros caminhos né Lélia o próprio Clóvis Moura Beatriz Nascimento Abdias o que é o quilombismo de Abdias Nascimento é uma forma assim tipo assim não vou por não vou por comunismo não vou por capitalismo na época nem esse debate de colonialidade nem existia o meu projeto de independência é voltar e aprender com os quilombos os quilombos tinham projetos de liberdade concatenados com vamos dizer assim o manancial africano e é por aqui que eu vou como se assim eu posso até aprender com os projetos soviéticos mas eu não vou construir uma coisa soviética no Brasil porque eu sou descendente de África onde a gente tinha um povo liberto que foi escravizado então assim mas tudo isso a gente pode talvez pela chave por isso que eu penso que a colonialidade é a categoria pela chave da colonialidade a gente consegue conectar esses campos todos discutindo então é um pouco vamos dizer o que eu acho que vai acontecendo e aí você consegue perceber traços que discutem essa colonialidade no Brasil ou traços assim que vão dialogar com o que é o que o decolonial vai fazer é o que? tentar construir alguma coisa em vista dessa realidade extremamente colonizada a gente vai construir o que? a gente vai construir uma agenda decolonial mas a gente vai chamar isso de outros termos e aí assim por isso que às vezes eu sinto que você tem vontade de falar que alguns autores são decoloniais ali eu sinalizei sempre que você faz isso eu estou lá sinalizando de novo de novo de novo de novo eles não são decoloniais porque o decolonial começa sei lá nos anos 90 anos 2000 ali como você mesmo pontua e esses autores são anteriores e se a gente chamar eles de decoloniais ah François Fanon é decolonial eu falo cara o François Fanon pode ser até o sujeito mais inspirador desse debate pode ser assim como dizem o pai fundador eu falo cara para de falar em pai fundador porque isso é extremamente colonial inclusive as pessoas estão construindo as coisas agora coletivamente em grupo e tal então assim e aí por isso um pouco da minha crítica quando tenta ah um decolonial marxista porque o marxista é um sujeito de um tempo de um lugar então assim às vezes esse diálogo essa síntese eu acho que talvez esteja nela a nossa grande saída assim sabe para um campo crítico grandão assim sabe e não porque às vezes o que eu sinto eu senti isso quando estava no doutorado como se fosse assim faz o debate de raça mas assim dentro desse guarda-chuva que marcas aqui quando você vai ver os autores negros todos eles têm uma bronca justamente com esse processo como se fosse assim é isso que no final das contas vai dar lá tipo zumbi é comunista vai dar um negócio meio assim quando na verdade os sujeitos estão pensando a partir dos seus próprios termos projetos de liberdade que são outros também então a gente vai hierarquizando os projetos de liberdade e eu acho que esse diálogo a partir de um grande campo crítico sem botar um embaixo do outro ali acho que ele tem bastante futuro assim sabe penso eu apesar de estar nesse projeto o que eu tento fazer tento fazer o que eu chamo de encruzilhada mesmo que é o que eu acho um pouco que Marx fez ele foi pegando coisas diferentes de lugares diferentes categorias diferentes foi construindo o materialismo dialético dele a partir desses pensadores diferentes eles eram tinha tudo para ser um ecletismo ali por que não foi um ecletismo? porque ele conseguiu fazer a síntese pegava aquilo entendia aquilo tirava daquilo aquilo que ele achava de melhor criticava pegava partes e ia combinando fazendo combinações bem sintéticas e o que eu tento fazer hoje é isso vamos dizer assim a minha contribuição eu acredito que ela é dialética diaspórica então assim eu tento trazer essas duas coisas sem ter que matar uma sabe encaixar uma dentro de uma caixinha para poder essa discussão acontecer acho que pode ser um caminho para você então isso vai acontecer às vezes em alguns alguns lugares assim no seu texto eu sei que eu passei boa parte do meu tempo tentando explicar um pouco isso para não ficar mal entendido né mas deixa eu ver aqui olha só então por exemplo tem uma hora que você fala assim né Frantz Fanon juntamente Jaime S. Cezé Albert Meme Eduardo Said compõem para para Balestrinha uma vanguarda pós-colonial Fanon não é pós-colonial que é isso assim é isso para mim que sou um sujeito né vamos dizer assim tentando resgatar a força tentando fazer um projeto antigenocida né antiepistemicida que mata sujeitos assim o Fanon esteve no Brasil assim esteve no Brasil intelectualmente Paulo Freire pegou esse pensamento naquele tempo depois ele desaparece por que você nunca estudou por que quem estudou talvez eu Catiúcia Mari talvez nunca tenha estudado Frantz Fanon na graduação talvez até no mestrado não sei por que que não estudou porque ele morreu epistemologicamente como o pensador que estava lutando pela descolonização da Argélia ele era importante para quem estava pensando no Brasil revolucionário aqui mas seu pensamento foi pego só nesse trecho e aí depois tem outras pessoas vão falar assim vamos pegar todo mundo aqui que tem um diálogo contra o processo de colonização então Fanon é decolonial vamos trazer ele para o nosso time aqui aí você vai engrossando seu time usando uma metáfora meio Copa do Mundo aqui né você vai engrossando seu time com jogadores que não são do teu país assim né então assim Fanon não era decolonial a MSZ não era decolonial eles eram sujeitos críticos essa é a minha perspectiva tá Ariel tem gente que talvez vai fazer de outro jeito eu acho que as pessoas fazem de outro jeito por causa de uma falta de rigor minha perspectiva mas Fanon era um sujeito crescido numa ilha do território ultramarino francês né na Martinique vai pra Argélia como um sujeito extremamente colonizado vai pra França estudar faz uma tese que era o Pele Negra Máscaras Brancas essa tese é reprovada ele faz uma outra tese nos termos ou seja a capacidade não faltava fez uma outra tese nos termos publicou o seu livro que vai ser o livro reprovado vai ser a sua grande obra principal né então assim e aí ele vai pra pro fronte de batalha né como médico como militante vamos dizer assim lutando por aquele que inclusive o marxismo ajudou muitos países africanos a lutarem ajudou os países a lutar contra a sua colonização né então ele se vale disso mas tem gente que vai falar assim então Fanon era um marxista mas ele era um marxista mas não só você aceita isso ou não aceita você tem que encaixar fazer e caber a força ali dentro né porque ele vai dialogar com outros sujeitos outros pensadores que são de outras escolas né e aí tem gente decolonial que vai dizer assim ah Fanon é decolonial a MSCZ que é um sujeito de um outro tempo histórico é decolonial eles estão ali lutando contra esse processo da colonização mas eles não são dessa agenda sabe eu até me considero dentro dessa agenda eu gosto dela mas é porque eu sou contemporâneo a ela mas esses sujeitos são anteriores a ela né então assim essa é um pouco a minha perspectiva que talvez pode te ajudar eu fui sinalizando aqui em termos práticos que eu não vou te mostrar o tempo todo né aqui na banca assim mas eu vou te mostrando concretamente onde é que isso tá né deixa eu ver aqui até a parte de onde você fala da ausência de um pesquisador brasileiro né eu falo pesquisador negro mesmo em outros países né não tem um negro de nenhum outro país né nessa agenda é principalmente naquele no grupo de estudos ali né aí você usa uma autora que eu conheci quando eu fui da disciplina a primeira disciplina que eu dei na pós que era uma disciplina de tópicos que eu trouxe a decolonialidade como um tema emergente pra se fazer pesquisa né pensando teoria né e aí eu conheci o pensamento da Aguiar e ela é uma pessoa que a meu ver eu não li a tese dela eu vi que ela tem uma tese sobre isso mas o artigo dela né você até coloca assim estudo extremamente significativo eu não sei o quanto ele é significativo no campo no campo ele é um pouco mais um pouco mais lateral talvez pra nós aqui seja mas no campo ele não é tão percebido assim centralmente ela vai fazer essa articulação tentando subsumir as coisas no final das contas o que ela quer o que? que o decolonial seja incorporado dentro do projeto marxista só que o decolonial tem um projeto próprio sabe que inclusive vai criticar o jeito colonial de como vamos dizer o projeto socialista foi oferecido pra outros lugares né vamos dizer uma aldeia precisa virar socialista uma aldeia indígena precisa virar um quilombo precisa agora sabe pegar o socialista então assim tem outros debates que vão acontecendo ali sabe e aí a minha principal crítica eu acho o movimento dela digno assim né valoroso mas tem essa hora que é como se fosse assim o que foge do acordo marxista é ruim né e eu acho que isso é um pouco inclusive colonial um traço colonial né da gente tentar capturar as coisas ali e dizer que elas só fazem sentido quando elas estão alinhadas com a gente né sendo que esse negócio existe antes da gente ou paralelo a gente né aí ah tá o quadro quando você faz aquele quadro das dos pensadores ali um quadro conceitual sobre colonialidade ele tá muito curtinho sabe ele é assim tipo eu não sei se ele ajuda a entender você viu o tempo que eu gastei aqui com você né a Mari depois vai brigar comigo assim do tempo que eu tô gastando aqui mas eu tô tentando trazer uma coisa que é isso vai fazer toda a diferença é como se fosse um ajuste no modo de compreender que pode te ajudar a pensar várias incidências do seu trabalho que aí independente de eu falar delas que eu não tá lá colocado e uma delas é essa assim esses três autores primeiros aqui né o Quirano, o Minholo e o Lander eles constroem uma arquitetura complexa pra poder falar o que é colonialidade pra eles assim e aí colocar esses trechinhos acho que não ajuda acho que ele vai vai promover um certo reducionismo e aí tem uma coisa que eu não sei né você fica à vontade assim que eu realmente não sei você pega a Juliana Estreva a Heloisa Gomes que eu ainda não conhecia e a Jóisa Aguiar né e vai como se fosse o que é colonialidade pra elas mas o que eu sinto é que elas vão partir dos conceitos dos outros autores assim não sei se elas têm um conceito novo de colonialidade assim sabe o que elas estão o que você coloca aqui tá pensado a partir desses outros pensadores assim então eu não sei se elas são eu não sei se esse quadro faz muito sentido é isso que eu quero dizer assim resumindo né porque eu acho que essa organização essa forma de tentar organizar que eu não sei se ela talvez sirva pra você mas pra dissertação talvez nem tanto pra você se situar beleza mas pras pessoas que estão lendo ali ela pode criar um certo viés sabe de como é que as coisas são inclusive é isso por exemplo a Juliana Estreva eu conheço um pouco o debate dela porque ela discute raça mas ela discute numa perspectiva ela vai de Foucault a Gambem então assim ou seja ela faz um outro um outro caminho pra chegar né nessas discussões que a gente tá fazendo aqui é inválido o trabalho dela lá? não eu não usei por exemplo o trabalho dela pra discutir raça ou juventude negra e tal violência contra a juventude negra que ela também faz por causa de um arranjo teórico metodológico que eu estabeleci eu não usei nem os sujeitos tipo assim sei lá o Mbembe pra discutir a coisa da necropolítica não que eu não ache importante mas por causa do meu arranjo teórico metodológico eu trouxe os marxistas uma galera decolonial que dava pra fazer esse diálogo e o pensamento negro tentando fazer essas combinações gente que tinha alguma chance de juntar a partir dessa matriz mas eu acho que ali fica um viés parecendo que elas estão que tá tudo ali organizado mas eu acho que tá encurtou um pouco deixa eu ver aqui o que mais ai Mari meu tempo eu tô estourando meu tempo meu tempo já tá maior do que o da do que o da Catiúcia e eu nem falei dos PPCs assim né por exemplo só pra você ver né você coloca assim na página 18 lá você vai falar assim ah nessa perspectiva alguns autores anteriormente mencionados podem ser considerados como autores com uma proposta decolonial né de novo assim isso vai aparecer várias vezes com outros autores inclusive eu acho que eles trabalham o que vai ser chamado depois de colonialidade mas mas não nessa perspectiva né deixa eu ver aqui vou fazer um salto aqui acho que com isso eu falei um pouco do meu da minha principal questão com essa coisa da colonialidade na questão da raça eu queria só dizer uma coisa tem uma hora que você vai falando trabalho escravo 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 acho que a mudança pra escravizado não é meramente um preciosismo porque escravo é uma condição você é um escravo quando você joga a partir do escravizado você é um você é um qualquer outra coisa um africano um sujeito livre um ser humano o que você é e aí escravizaram você né você é um escravizado então você muda a responsabilidade do a responsabilidade pelo processo da escravização e aí tem várias incidências eu coloquei uma mas se você der um ctrl L no Word ou um ctrl F no seu outro lá você vai encontrar outras né e vai poder fazer talvez essa esse ajuste aí que eu te sugiro bem né tem uma coisa vou tentar ser mais rápido agora nessas partezinhas só pra não dizer que eu não falei disso Mari Mari desculpa é você usa o Caio Prado né uma das agendas do Caio vamos dizer o marxismo que eu aprendi ele tava interessado no que? no conteúdo daquele autor o projeto decolonial ele tenta dar uma olhada em como é que esse autor também caminhou no mundo e na a biografia do Caio Prado ela é um pouco ela ela dá vamos dizer assim ele se esbarra por assim dizer em alguns sujeitos que são caros pra esse outro debate que você tá fazendo também não tô dizendo você tirar não não tô falando disso não tá até porque eu acho que a obra é maior que os autores o que a gente consegue às vezes pensar é maior do que o que a gente consegue fazer às vezes eu queria mesmo dependência do meu coração né só que o que eu consigo fazer mesmo assim é é muito mais limitado né é mas é o seguinte o Caio Prado na hora que o Clóvis Moura tenta que é um autor que você também chama e aí por isso que eu acho que tem que trazer um pouco desse contexto né quando o Clóvis Moura escreve Rebeliões da Senzala ele manda pro Caio Prado que era o coordenador da editora do PCB e o Caio Prado vai falar assim muito legal mas assim eu acho antes dele começar com o texto pronto o Clóvis mostra o que ele tá fazendo e fala olha esse debate de pensar assim as senzalas ou o escravo e tal não sei o que ele é legal mas eu acho que você poderia ir por tal e tal e tal caminho isso é extremamente um sujeito que pode estar fazendo uma crítica ao processo de colonização mas no seu fazer no seu agir ali é colonial tipo assim essa agenda vou te falar qual é a agenda a agenda são esses outros debates aqui mas ele vai pela sina do Clóvis Moura que é falar assim o escravizado não é isso que a escola paulista de sociologia tá dizendo um sujeito passivo ele é um sujeito extremamente revolucionário ele tenta ele tenta se libertar daquele processo de várias formas o tempo inteiro em momentos que inclusive a historiografia não mostra ele vai criar tecnologias que a agenda vamos dizer que tava pautada em outras vamos dizer assim vamos dizer a agenda socialista que tava pautada ali com a tradição capital trabalho classe operária e tal ela acaba não olhando pra isso porque o conjunto de perguntas delas é outro e o Clóvis Moura vai fazer isso ele não consegue embora ele seja um cara PCB um cara marxista se ele quer ser um marxista tem gente que usa um Marx mas não quer ser exatamente marxista ele quer ser ele é filiado àquela corrente ali mas mesmo assim ele não consegue se furtar de fazer essas críticas em vários momentos da obra dele e quando ele constrói a Rebilhões da Censala a obra ele manda pro Caio Prado o Caio Prado manda pra ele uma correspondência dizendo assim muito legal mas no momento estou ocupado publicando as obras de Monteiro Lobato que é um sujeito extremamente comprometido com o projeto eugenista no Brasil então assim é irônico isso assim sabe parece até irônico mas não é irônico é como as coisas acontecem e a Lélia Gonzalez no texto racismo e sexismo na cultura brasileira ela vai mostrar que o Caio Prado faz esse debate embora seja crítico ao processo da escravização ele tem um certo como se fosse uma certa abjeção pela população negra que vai ficar presente em alguns textos que ela vai citar lá eu cito na minha tese também inclusive dessa discussão boa parte dessa discussão eu fiz na minha tese e fiz isso que eu estou tentando trazer pra você aqui com o péssimo poder de síntese eu fiz na minha tese e fiz num artigo que está na Serviço Social e Sociedade também que chama Relações Raciales no Brasil Colonialidade Dependência e Diáspora tentando trazer o que? aquilo que eu tento fazer na minha vida hoje em dia que é o debate decolonial o debate marxista a partir dessa lógica da dependência e o debate diaspórico que aí o diaspórico vai fazer o que a Lélia Gonzalez chama pro mundo que é o que? ela fala assim o negro sempre esteve na lata do lixo esse sujeito sempre esteve na lata do lixo e agora o lixo vai falar e numa boa então é a hora que você chama a escola de samba pra falar é a hora que você chama Carolina de Jesus pra discutir questão social é a hora que você chama sabe o Itam da Capoeira sabe é a hora que você chama sabe vamos dizer a mãe de santo pra pensar a ecologia e vai dizer que ela é ecossocialista ela não é ecossocialista ela tá pensando isso desde Angola entendeu é desde Angola que ela tá pensando no projeto de preservação ambiental então não adianta pegar lá o indígena pegar o o o Krenak e falar que ele é ecossocialista ele não vai ele não vai aceitar isso só os mortos vão aceitar porque eles não estão aqui pra mas eu tô aqui um pouco em nome desse projeto pra dizer que não não é um bom caminho né um caminho um pouco colonial então assim o Caio Prado vai fazer isso em alguns momentos da obra dele que eu acho que vale a pena você talvez fazer a crítica ali de repente uma nota de rodapé mostrar um pouco dessa dessa problemática né e também algumas horas em que ele vai falar de mestiçagem e coisas que tá sinalizado lá por exemplo tem uma hora que deixa eu ver aqui como é que tá isso aqui ó tem uma hora que você diz assim a partir do que é isso o Caio Prado vai te ajudar a pensar por aí né ele coloca assim na página 52 você faz uma aspa dele a diferença profunda de raças que separa os escravos de seus senhores né você coloca assim uma característica extremamente significativa da estruturação da escravidão na realidade americana é a diferença profunda de raças que separa os escravos de seus senhores e aí eu pergunto sem o contexto que diferença de raça é essa que separa os escravos de seus senhores porque tem um pensamento freiriano ali naquele mesmo tempo sabe trazendo assim como se fosse assim pretos e brancos conviviam harmonicamente no Brasil a questão é que os pretos eles vêm de um país mais preguiçoso país menos ambicioso e aí por isso é por isso que eles estão nesse lugar de subserviência e tem hora que próprio Florestan próprio Caio Prado sabe próprio Fernando Henrique mais ainda que vai colocar pensando o Brasil tentando entender o Brasil é como se por isso que os negros ficaram de fora e tinha essa ambição de se industrializar de entrar no mercado industrialista quando na verdade outros autores como o próprio Clóvis Moura que tem uma obra gigante e não é à toa você não tem formação para isso se você tivesse você ia usar muito mais Clóvis Moura no seu trabalho Clóvis Moura vai mostrar o quanto o sujeito negro tentou entrar nisso e foi excluído de várias formas enquanto isso teve um sujeito que foi trazido para o país como promessa vamos trazer os europeus inclusive os chinos não os amarelos não eles também são cheios de vícios raciais então tem hora que esse debate racial vai aparecendo de um jeito enviesado e aí eu diria para você minha forma de elaborar isso a partir dessa perspectiva materialista dialética ali assim porque a raça para mim nessa perspectiva a raça para mim é ideologia é uma coisa construída que não tem base material material assim o mais material ali mas ela é ontológica no sentido de que ela vai juntando realidade então na realidade ela tem significação e aí ou seja a diversidade humana é transformada em diferença racial que desumaniza e aí na medida que você desumaniza um sujeito aí você pode tudo com ele porque essa sociedade é antropocêntrica então assim não é a diferença de raças a diferença racial que é transformada em diferença social o racismo permite desumanizar um sujeito e aí quando você desumaniza ele você permite escravidão e aí você permite depois um capitalismo que não vê problema nenhum em matar aquele sujeito se a gente matar ele tudo bem se ele embranquecer tudo bem se ele voltar para a África tudo bem sei lá tanto faz esse sujeito esquece ele na real sabe então assim isso é um processo que vai acontecendo e o Caio Prado não dá conta disso até pelo próprio limite do seu tempo eu acho tem uma coisa de tempo aí também mas é isso no Caio Prado vai aparecendo algumas coisas aqui assim sabe depois vai aparecer aqui tem uma hora que ele fala assim na mesma página o fato incontestável aceite-se qualquer daqueles pontos de vista é que a diferença de raça sobretudo quando manifesta em caráter caracteres somáticos bem salientes como a cor vem se não provocar o que é passível de dúvidas bem fundamentadas ao meu ver incontestáveis pelo menos agravar uma discriminação já realizada no terreno social eu acho que é o contrário na formação de Brasil você desumaniza um sujeito traz esse sujeito pra cá desumanizado tem alma a igreja vai perguntar tem alma vai dizer que não a ciência da época que aí depois vão dizer chamar de pseudociência não é pseudociência é ciência essa história da nossa ciência a ciência pode ser racista não é pseudociência não é ciência para de tirar o corpo fora a ciência fez isso na história quer dizer o que? deixa eu dar uma olhada no cérebro dele aqui deixa eu dar uma olhada no crânio dele deixa eu dar uma olhada nas construções arquitetônicas dele esse sujeito é envolvido ele é qualquer coisa um pouco menos que humano do ponto de vista científico do ponto de vista da frenologia do ponto de vista do atavismo do ponto de vista da eugenia ele é um pouco menos e aí pela igreja e pela ciência você vai fazendo o que você quiser com aquele sujeito então assim essa diferença acho que ela vai te ajudar a trazer um certo rigor para o seu debate aqui pelo menos é a minha perspectiva porque por exemplo tem uma hora que você vai você traz aqui lá na página 42 o que Marini chamou de dialética da dependência são representativos dos impactos que a colonialidade e consequentemente o racismo e aí de novo a inversão não é à toa o racismo vai permitir a colonialidade tem um o François Fanon tem um trecho dele que ele vai falar assim por mais brutal e sangrenta que seja a guerra entre dois sujeitos brancos ela não vai se aproximar do horror que foi o processo sistemático reiterado sustentado tecnologicamente rebuscado da escravidão que é você por exemplo enterrar um sujeito porque ele sei lá talvez roubou um pouco das coisas na dispensa do seu senhor você vai enterrar ele até o pescoço e deixar ele lá para que formigas ratos cobras consumam a cabeça dele para que todos vejam esse tipo de horror você não tem nem na guerra nem na disputa territorial entre dois brancos na Europa por quê? porque o debate de humanidade já estava presente ali então esse processo da desumanização acho que ele vai ser fundamental para ver em que lugar que está a raça então assim são alguns desses debates que eu Mário eu vou fazer o seguinte eu não vou tomar mais tempo de vocês para mostrar um pouco como é que isso vai lá para o PPC porque eu acho que isso talvez seja a minha melhor contribuição sabe que eu já também falei um pouco de como é que vai ficar a coisa do PPC porque você vai olhar para os PPC e falar não tem nenhuma matéria sobre decolonialidade e aí eu pergunto igual a Catiu você perguntou uma matéria será que resolve porque por exemplo eu queria não sei como fazer lá no nosso PPC mas eu queria uma disciplina obrigatória sobre raça eu queria isso porque se raça é estruturante se a gente tem vários equívocos desse acontecendo o tempo todo dá-se ribeiro também para fazer porque ele vai trazer assim como se o brasileiro é essa miscigenação bonita entendeu essa coisa o povo brasileiro o povo brasileiro nada 2022 a galera está querendo dividir Brasil até hoje a galera está querendo dividir Brasil até hoje então assim essa ideia de povo brasileiro que é é uma tentativa eu acho válida mas ela só vai acontecer quando a gente reconhecer que o racismo desumaniza quando a gente tentar fazer reparações estruturais se o povo preto não tiver estrutura sempre que tiver uma confusão dessa política igual teve agora mas teve também quando a Dilma ganhou do Aécio o pessoal falou tem uma diagonal que corta o Brasil por que a gente não destaca um pouco do outro mas o processo de colonização é que construiu o Brasil dessa forma inclusive é isso a colonização do sul acontece numa outra etapa com um outro processo de migração não foi sequestro e tinha um projeto vem produzir agricultura vem industrializar o país e o preto não então assim isso vai estar inclusive regionalmente vamos dizer do modo de vista tendencial determinado então assim a disciplina do decolonial não sei acho que a colonialidade pode até ser transversal a disciplina de raça até queria que fosse obrigatória porque senão você não tem um lugar cadê o lugar onde a gente vai discutir onde a gente vai aprender esse ABC que eu fico às vezes nas bancas às vezes acontece isso eu tento trazer o que aqui um certo letramento racial que eu vejo que às vezes falta você traz o Silvio Almeida ali o debate de racismo estrutural um pouco do debate de racismo institucional eu debato raça como uma vamos dizer raça ou racismo em cinco dimensões que eu fui construindo a partir dessa síntese um pouco o Clóvis que o Silvio Almeida não cita como o precursor desse debate estrutural de racismo estrutural que eu até mencionei uma hora lá que você coloca ele como se fosse o sujeito que vai inaugurar isso assim mas ele não cita o Clóvis então assim não tem obrigação nenhuma mas o Clóvis é que vai trazer esse termo a partir de uma perspectiva marxista inclusive não adianta a gente ficar só nos termos e aí chamou de macaco ou não chamou cara não interessa é uma estrutura que desumaniza aquele sujeito ele morreu e ninguém nem viu ninguém nem sabe a história eu nem sei a história do Globo Zavô quer dizer esse é o debate é muito mais profundo e aí às vezes e aí então tem cinco dimensões ali desse racismo que vai acontecendo estrutural, institucional interpessoal são três delas e às vezes falta isso assim eu pensei eu não tenho outra oportunidade nem tive a oportunidade de conhecer a Ariel não lembro se a gente se conheceu em algum lugar mas eu estou conhecendo ela aqui agora esse é o grande momento de eu poder trazer um pouco dessa contribuição para ela então assim as suas conclusões vão estar um pouco orientadas por isso se você quer a disciplina não vai ter porque o debate é novo e a colonialidade talvez aquela coisa da chave da categoria não vai estar tão presente porque eu acho que a palavra embora pareça óbvio é óbvio porque a gente é colonizado é óbvio que essa vestimenta que eu estou aqui é colonizada porque se eu usar por exemplo uma vestimenta que dialoga com uma estética de alguma ascendência indígena que eu tenho eu não vou ser nem respeitado em uma banca por aí eu não vou ser nem respeitado então assim é claro que tudo isso é vamos dizer são desdobramentos do evento colonial é a colonialidade em exercício mas embora isso pareça óbvio não estava colocado nesses termos do ponto de vista conceitual epistemológico uma construção teórica metodológica não estava presente então por isso você não vai encontrar e eu acho que é com poucos ajustes que você consegue situar dessa forma que é o que? vamos dizer a decolonialidade a criminologia marginal a teoria marxista da dependência o marxismo dissidente sabe todos esses debates todos eles tem uma uma bronca com com o processo colonial processo colonizador mas eles usam outros termos nesse sentido eu concordo com a Catiu isso está presente isso vai aparecendo presente na formação mas aí a colonialidade talvez você não vai achar porque acho que não se usava esse termo antes existe essa intenção mas talvez seja bom colocar o que? seria o que? de que forma? com um conjunto de referenciais bibliográficos? é com uma disciplina? é dentro da emenda? a categoria? a colonialidade? o debate decolonial? enfim como é que a gente faz isso? porque o traço está ali o serviço social quer fazer sabe? e a Mamoto tem lá várias horas que ela traz pensadores brasileiros estão assim a gente precisa pensar a realidade brasileira a partir desses sujeitos aqui a gente só estuda os gringos para pensar Brasil né? e é uma coisa eu mesmo a Mari eu sei que traz essa discussão porque acho que a formação dela foi diferente mas aqui a gente não tem formação social brasileira então pelo serviço social eu não estudei Florestan Otaviani direitinho eu não fiz essa discussão e a Mamoto vai trazer lá né? então assim acho que a intenção existe né? mas o debate nesses termos não vai aparecer né? bom eu acho Ariel que eu vou parar por aqui senão vou atrapalhar a agenda de todo mundo é deixa eu ver aqui ah sim só nas considerações finais talvez colocar em termos objetivos assim ó quantos PPCs são afinal né? sei lá quantas disciplinas acho que isso dá isso dá força metodológica para o seu trabalho sabe? resgatar direitinho o percurso que você fez primeiro eu analisei essas regiões aqui na prática deu cinco não sei o que depois eu olhei dez você falou você tem fôlego para olhar as disciplinas coloca lá eu analisei de tal jeito tantas disciplinas sei lá e de um outro jeito mais panorâmico as outras disciplinas enfim né? vim daqui fui para cá fui para lá né? que eu acho que isso isso fortalece um processo que você fez né? então essa é uma coisa que eu ia dizer é e é isso assim né? como que Rambo talvez seja um sujeito que inaugura essa categoria na sua inteligibilidade ele não vai aparecer dessa forma mas eu acho que está colocado inclusive para o horizonte assim né? isso para acontecer bom Mari mil perdões tem muito mais coisa que eu deixei para trás mesmo assim na alta mas eu coloco à disposição para como é um projeto ético político tal de formação me coloco à disposição para dialogar mais com você para dialogar com a Mari a gente se encontra em outros momentos também tá? mas para agora que assim o que eu dou conta de trazer é um pouco isso espero ter conseguido me fazer entender minimamente Léo querido gratidão né? a gente tinha certeza inclusive quando a gente pensou essa banca final da importância de você estar nela né? o Léo vem sendo um condutor aí das minhas aproximações as discussões as leituras que eu venho desenvolvendo em relação à temática primeiro livro inclusive foi presente dele né? então acho que ele que abriu as portas assim dessa discussão e o quanto a gente ainda desconhece né? o quanto a gente ainda precisa avançar o quanto a gente ainda precisa é metamorfosear essa profissão a ponto de incorporar essas discussões enquanto orgânicas né? então acho que esse é um grande caminho e você na tua fala né? traz muito disso né? o quanto a gente ainda sabe pouco infelizmente né? sobre a discussão e sobre a temática antes eu fazer algumas considerações Ariel quero passar pra você né? pra ver se você tem algo a dizer se você tem alguma questão né? a dialogar com os membros da banca e na sequência então eu faço um apanhado um apanhado muito geral desse processo considerando o nosso horário né? que o SEAD fecha ao meio-dia então a gente também tem que observar esse horário deles então passo pra você Ariel e na sequência eu retomo a fala rapidinho gente muito obrigada por mais que tenham sido longas as falas eu nem consigo assim dimensionar o tanto que isso vai enriquecer o meu trabalho o processo de escrita é muito solitário né? então o tempo inteiro eu tava escrevendo e pensando assim cara será que isso tá fazendo sentido? o que será que eu posso adicionar? as contribuições da professora Catil com relação ao currículo de 82 nossa sensacional porque eu não tava encontrando material pra conseguir aprofundar o debate e foi algo que eu senti falta suas considerações me ajudaram muito assim e o professor Tegal acho que eu nem preciso falar porque me deu uma aula assim e é exatamente o tipo de aula que a gente precisa que a gente não tem né? durante a nossa formação e uma coisa interessante é porque eu analisei a UNP Léo mas depois que eu descobri que na verdade a mais antiga era a PUC aí eu tive que analisar a PUC Goiás assim correndo pra adicionar no trabalho no atravessamento aos 48 do segundo tempo a orientadora chega e diz meu amor mas deu certo assim eu também fiquei confusa com relação a o que que eu esperava se era trabalhar o decolonial ou a colonialidade o meu objetivo inicial era a colonialidade mas aí eu tentei fazer uma aproximação com os estudantes dos decoloniais só que mediada pela colonialidade enquanto categoria mas talvez agora depois da banca eu acho que eu consigo fazer essa aproximação melhor a partir da colonialidade até porque a perspectiva que eu defendo é de o marxismo fazer essa leitura da colonialidade enquanto ela existe e não dos estudos decoloniais entrarem no guarda-chuvinho do marxismo porque eu acho que essa também eu tenho certeza que essa não é a proposta né quanto ao Caio Prado Júnior eu assim eu lia um pouco angustiada de fato os textos porque ele fala algumas coisas bem bastante problemáticas assim mas vou tentar usar um pouco mais de Clóvis Moura e atribuir também nas notas de rodapé essas essas dimensões que também constituem né a pessoa que eu tô usando pra no meu trabalho eu acho importante assim é acho que é isso é bem né rapidamente contextualizando um pouco assim desse processo né da da entrada da Ariel no mestrado Ariel já vem né a gente já tem um vínculo aí desde a graduação ela foi minha bolsista Pibi que fui orientadora da graduação agora do mestrado e ela entra num contexto entra em março de 2020 né no dia que a turma foi recepcionada a gente ficou sabendo do da necessidade de isolamento né nós estávamos inclusive numa noite né fazendo a recepção do programa de pós-graduação e aí ficamos sabendo que o GDF tinha decretado então o fechamento das escolas universidades então toda a formação da Ariel foi no ensino remoto né embora tivéssemos contato nos conhecíamos a discussão ela foi totalmente distinta totalmente não né porque as bases ainda elas elas se mantêm mas ela enveredou para uma discussão que eu não tinha amplas discussões e eu disse isso para ela olha eu não discuto eu vou ter que estudar né não tenho apropriação então naquilo que faz menção aos fundamentos né ao projeto de formação eu me garanto agora fora isso eu vou ter que me debruçar e aí foi que a gente começou juntas né meio que desbravar assim para a gente se aproximar e a qualificação ela também veio para auxiliar em algumas coisas e para a gente repensar em outras também né então acho que a qualificação ela trouxe um pouco esse parâmetro daquilo por onde a gente ia seguir ou não a Ariel ela tem uma característica muito própria que é de e eu estimulo muito isso que é de você ter autonomia na escrita né eu não e aí vou inclusive Léo deixa o microfone aberto e me diz se eu estou equivocada na expressão que eu vou utilizar mas vou utilizar a tua fala para dizer eu não busco colonizar a forma de escrever não sei se é correto dizer isso mas né eu não digo eu não dito para o estudante a forma que ele tem que fazer né inclusive quando a Ariel dizia é categoria banca isso é o que tu está dizendo então tu tem que bancar isso não importa se eu acho que é categoria ou não se eu entendo que é categoria você tem que bancar isso e a Ariel ela tem essa autonomia e ela tem esse perfil crítico da investigação de buscar de sistematizar então é uma honra imensa né poder ter acompanhado ela e poder acompanhar ela agora também no mestrado e não à toa né Ariel a gente o primeiro capítulo foi o que a gente mais tempo demorou né porque a gente ia e voltava sistematizava não não é isso aí outra leitura vinha e aí eu lia um texto eu dizia coloca isso isso tem que entrar e é isso né eu acho que a discussão ela é não é fácil acho que também a gente rompeu um pouco né dessas barreiras que nos colocam com essa discussão a ruptura das pré-definições daquilo da forma com que o conteúdo tem que entrar nas nossas disciplinas nas discussões nos projetos de formação profissional então acho que Ariel com esse perfil dela e com uma discussão tão densa né que é essa do debate colonial decolonial pós-colonial contra-colonial né isso tem que entrar para o nosso dia a dia né isso tem que entrar para o âmbito das nossas disciplinas de fundamentos né estou olhando para a professora Catiuzzi para o professor Leonardo que também dão fundamentos isso tem que vir né eu inclusive aula passada discutindo América Latina na disciplina de fundamentos que eu trazia os aspectos da periferia da dependência latino-americana e que a gente falava da colonialidade e aí as pessoas né nossa eu nunca ouvi falar isso então assim cara e aí até para a gente repensar eu Marileia a partir do próximo semestre vou colocar uma aula sobre né o professor Leonardo será convidado vai deslocar no mesmo horário as aulas então vai deslocar a turma dele para mim a gente tem que ter uma aula sobre isso gente né então assim não pode ser exógeno não pode ser desconhecido né isso tem que entrar para a discussão então acho que aí é que está a riqueza do trabalho da Ariel né de fazer a provocação de trazer para a pauta de perceber que a gente ainda precisa avançar muito enquanto profissão é acho que nesse período todo também para a gente o que pegou muito foi a questão do prazo né por mais que estejamos com uma prorrogação né ali no limite da prorrogação é acho que a pandemia ela trouxe para a gente algumas dificuldades né na sistematização nessa escrita que é solitária de você sentar e escrever de você não ter acesso à biblioteca de você não ter acesso aos materiais de a gente não poder sentar quatro horas numa mesa redonda e fazer uma orientação e discutir categorias e puxar autores né e colocar a prova muitas discussões que a gente está escrevendo e não ter esse espaço né às vezes uma orientação de uma hora então acho que a prorrogação ela veio meio que num tempo necessário e não foi suficiente né a gente na finaleira ali teve que correr para conseguir dar conta com um prazo que foi imposto mesmo sem a gente ter adensado a apreensão do conhecimento no tempo que a gente precisava ter feito então acho que o trabalho da Ariel ele né ele traz discussões ele traz ele abre novas portas e estudos né a gente inclusive dizia há pouco tempo eu acho que já tem pautas aí né para um doutorado eu acho que o resultado né do trabalho as dúvidas que foram geradas as indagações que não foram respondidas e o trabalho não era para responder todas elas né mas ele abre possibilidades futuras de estudos de pesquisas né inclusive no grupo de pesquisa Ariel faz parte do meu grupo de pesquisa então como é que a gente adensa essa discussão via grupo de pesquisa então quero agradecer a oportunidade né não só de orientar mas também de ouvir a banca de abrir novas possibilidades de análise de discussão de apreensões e de parcerias né e eu acho que essa discussão ela é tão necessária e tão presente quando a gente olha o número de disciplinas analisadas nos PPCs e que tem uma possível transversalidade da discussão né a gente não pode nem dizer que discutem né mas ali aparece alguma coisinha que tipo assim dá um pitaco então é isso né tá ali dialogando com a colonialidade mesmo que a gente não a entenda dessa forma porque que a gente não entende né então acho que isso mostra muito também do quanto a gente precisa continuar discutindo e o quanto isso é pauta para novos estudos então é isso agradeço e a gente vai rapidamente se deslocar para uma outra sala então as pessoas que estão nos acompanhando permanecem a Ariel permanece a gente vai dialogar vai fechar né a aprovação ou não embora já ambos já tenham mencionado né é um requisito formal então a gente vai e na sequência a gente volta ok nos aguardem ok estamos todos gente então né a gente trocou ideias batemos papo e a gente né para finalizar acho que percebe o quanto a gente ainda vai continuar em várias oportunidades né dialogando sobre a temática então Ariel é a partir das considerações feitas pela professora Catiucia pelo professor Leonardo acho que um dia é valoroso né para tua formação para a nossa formação coletiva também é a banca definiu pela aprovação do teu trabalho né falando muito do quanto é a gente né pela tua característica por aquilo que você apresenta pelo tempo pelo teu perfil e o quanto a gente precisa avançar então parabéns por esse processo né imenso orgulho em te ver concluindo o mestrado é apenas o mestrado não é o processo de formação né acho que ele continua acho que a todo momento a gente vai continuar é trocando e se fortalecendo conjunto e coletivamente então parabéns né agora descanse tira alguns dias não faça nada veja o jogo da seleção brasileira tranquilaça com os amigos com quem for preciso e em breve também a gente volta para dialogar sobre as considerações e aquilo que a gente vai poder incorporar nesse momento ou não então passo a palavra para você passo a palavra para a professora Catiuzzi para o professor Leonardo e depois finalizamos parabéns lindeza ai gente muito obrigada muito obrigada mesmo pela pela presença e pelas contribuições eu acho que eu aprendi aqui o que eu não aprendi na escrita inteira assim foi muito importante e mais uma vez é percebo o quanto que esse processo da do que foi a pandemia também influenciou nessa na escrita do trabalho porque sei lá poderia ter conversado com o Léo em outros momentos com os meus amigos assim eu acho que diálogo tive reunião semana passada no GFAO eu acho que diálogo sempre ajuda a gente a abrir assim nossa mente a dar uma oxigenada nos processos mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido produzir algo bacana e ter apresentado chegado até aqui sou muito grata sou muito grata a Mari por ter me acompanhado nesse processo já há tanto tempo né e é isso gente muito obrigada mesmo bom querida eu agradeço mais uma vez a oportunidade de ler seu trabalho a oportunidade de conhecê-la né falei pra Mari agora você tem um perfil de pesquisadora então descanse bastante mas pense no seu retorno ou pense na continuidade da pesquisa né porque você tem esse perfil teu trabalho tem muita contribuição pro tema pro debate nos fez assim ficar realmente com vontade de falar né até falamos demais mas foi um prazer enorme é uma pena né esse aspecto da pandemia nos furta te dar um abraço bem forte agora da gente se encontrar nos corredores porque é isso né a formação é disso também é do estudante no processo encontrar um professor no corredor falar da pesquisa dele dos momentos de troca das trocas dos livros aquela coisa mas estamos superando né acho que estamos aos poucos indo pra um outro momento isso também nos fortalece isso também nos dá ânimo pra continuar na luta que são muitas que ainda temos pela frente que você continue com o debate continue com a pesquisa foi um prazer enorme conhecê-la e ler o seu trabalho obrigada Mari eu também quero só parabenizar aproveitar aí o momento pra parabenizar é dizer que algumas coisas que eu às vezes a gente tem dificuldade de formular aqui falando né até porque às vezes são coisas que ainda estão em construção mas no texto mais assertivo vai estar lá pra você então tem coisas que eu não trouxe aqui que estão lá tem coisas que eu trouxe aqui mas lá tá de uma forma mais assertiva então acho que vai se complementando mas quero mais te parabenizar e dizer assim você fala poderia ter falado com o Léo assim e pode da minha parte né pelo menos pode ainda na medida que você achar importante relevante independente dessa dissertação a gente tá falando de projetos aqui né projeto de curso projeto decolonial e um projeto enfim profissional um projeto ético pessoal assim e aí pensando que é um projeto ele não se esgota aqui né então assim você pode contar comigo porque não é vamos dizer não é pelo expediente não é pelo salário não é por nada disso é por acreditar na força dessa construção então conte comigo tá isso hoje foi só um momento e assim vou puxar a sardinha aqui vou vou causar aqui pela chave decolonial vai ver vai ver a diáspora africana dar um show nessa copa do mundo seja com a França seja o único gol da Suíça seja o próprio Brasil né então vai ver a gente negra a gente com marrom na pele fazer bonito nesse momento vai que vai aproveita que você tá aprovada e tem caminhos abertos pela frente Mari Ariel parabéns e Catiu você valeu pela oportunidade valeu gente obrigada gratidão a banca Ariel as pessoas que puderam nos acompanhar o Abrantes que teve aí no suporte então obrigada gente espero que nós tenhamos momentos futuros pra nos encontrarmos e pra trocarmos todas essas ideias presencialmente beijo imenso em vocês e Ariel parabéns comemore mestre parabéns mesmo beijo gente cuide até logo tchau tchau